encontra-se em processo de revisão do cronograma de futuras implantações, considerando o cenário econômico e para que o processo tenha sustentabilidade financeira, técnica e jurídica. A presidência designa o deputado Ricardo Faria como relator da visita ocorrida ontem, 10 de abril, ao procurador-geral do Ministério Público na capital. E passando a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão, nós iremos deixar os requerimentos para serem votados e recebidos na próxima reunião. Passamos à audiência pública. A presidência registra a presença dos seguintes convidados. Convidamos para fazer parte dos nossos trabalhos a senhora Poliana Cardoso Lopes, assessora de Planejamento da Secretaria de Estado da Saúde, representando o secretário Nalton Sebastião Moreira da Cruz. Convidamos o senhor Lisandro Carvalho de Almeida, Lima, chefe de gabinete, para fazer parte da nossa mesa. Nós convidamos o desembargador Herbert José Almeida Carneiro, coitado, falecido, presidente do Tribunal de Justiça, ou seu representante. Bom, representante do Tribunal de Justiça, óbvio, né? Me desculpe, rapaz. Convidamos a Sandra Bezerra Gomes, analista de controle externo, representando o Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nós convidamos o doutor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais, ou seu representante. Convidamos Gislene Gonçalves dos Reis, segundo secretário do Conselho Estadual de Saúde. Convidamos o amigo Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais, do COSEMES. Convidamos o doutor Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, ou seu representante. Nós convidamos a doutora Júnior Mourão, senhor presidente da Fundação Emuminas, fazer parte da nossa mesa. Convidamos o senhor Edivar Rodrigues Pereira, diretor-geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. E registramos a presença de Rosângela Tatiana da Silva, diretora de Planejamento e Orçamento da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Registramos a presença de Simone Reis de Oliveira, servidora do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nós convidamos o senhor Luiz Starling, que é chefe de gabinete da Fundação Ezequiel Dias. convidamos a senhora Kelly Nogueira, diretora de atuação estratégica da... Me desculpe. Registramos a presença da senhora Kelly Nogueira, diretora de atuação estratégica da Emominas, e convidamos... A senhora Karina Nicole Andrade, que é assessora da FEMIG. Nós estamos pedindo um representante de cada órgão para fazer parte da mesa, e registramos também a presença de Cíntia Maria Dias dos Anjos, assessora da FEMIG. Nós também registramos as presenças dos senhores vereadores da cidade de Januária, Robério Acrisio, aí presente, e Juscelino Mota Filho, também vereador de Januária. Nós também registramos a presença da doutora Sara, que representa uma organização não governamental, Mãos Amigas, aí presente, um trabalho de 23 anos ligado à área de assistência aos pacientes e pessoas humildes aí. Seja bem-vindo, doutora Sara. Essa audiência decorre de uma determinação legal prevista no artigo 36 da Lei Complementar Federal 141 de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde, e se destina a ouvir a apresentação do relatório detalhado do gestor do SUS no Estado. Bom, então, antes de ouvir os nossos convidados, primeiro quero agradecer a presença de toda a equipe de saúde ligada diretamente à Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, às fundações, aos órgãos ligados à Secretaria. De uma maneira muito especial, nós agradecemos a presença do representante do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais aqui presente, e queríamos muito ter aqui hoje a presença de representantes do Ministério Público. Ontem nós tivemos uma audiência com o doutor Toné, do Ministério Público, uma audiência muito importante e proveitosa. Essa casa, ela tomou a deliberação de fazer algumas visitas, e já iniciamos a nossa visita com o Tribunal de Contas e ontem com o Ministério Público. São órgãos fiscalizadores de um controle externo do Poder Executivo, das contas do Estado, órgãos que assessoram essa Assembleia Legislativa, como o Tribunal de Contas. Vamos ainda fazer uma visita ao Tribunal de Justiça. Talvez vamos ter que adiar um pouquinho, em virtude do falecimento de doutor Herbert, um grande companheiro, um dos juízes mais competentes que nós temos, estava dando um novo dinamismo, uma nova cara ao Tribunal de Justiça. E vamos também fazer uma visita ao pleno do Conselho Estadual de Saúde. Por que essas visitas? Efetivamente, nós estamos muito preocupados com a situação da saúde pública no nosso Estado. Eu tenho dito, e digo claramente, abertamente, de que nós entendemos a situação difícil por que passa o nosso país com relação à saúde. Não há nenhum avanço, pelo contrário, algumas medidas que foram tomadas principalmente uma que nos preocupa muito, e ainda não existe uma deliberação final do Supremo Tribunal Federal sobre o congelamento dos recursos da saúde pública por um determinado período. Isso aí seria, e é o caos, vai levar o país a uma situação ainda muito mais complicada e mais difícil, e impacta, obviamente, nos Estados. Sabemos que o Estado passa por dificuldades financeiras, sabemos que o Estado tomou como uma das primeiras medidas foi o decreto de calamidade financeira, ninguém desconhece essas dificuldades, essa comissão tem acompanhado e tem conversado muito com a própria Secretaria de Saúde, desde a época do deputado, hoje deputado Sávio Souza Cruz, e a gente sabe perfeitamente as dificuldades que vem enfrentando. Temos mantido um contato muito estreito também com o doutor Nalto, que é o secretário em exercício da Secretaria de Estado da Saúde. Ele tem nos procurado, muitas vezes nos ligado, para que a gente possa tomar consciência de um determinado ato, de uma determinada providência que ele está tomando, de alguma dificuldade em um setor ou outro, e nós procuramos, e temos procurado manter esse contato com o doutor Nalto, na tentativa de ajudá-lo. Eu disse já há algum tempo, e na visita que fizemos aos então secretários, que talvez uma das mais expressivas ajudas que essa comissão possa dar à Secretaria de Saúde é exatamente fazendo um exercício de pressão em cima do governo do Estado, em cima de secretários que hoje detêm o controle político de planejamento e de finanças do nosso Estado, ou seja, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Fazenda, e que essa pressão nós estaríamos fazendo exatamente para poder mostrar ao governo que é necessário que se tome uma atitude mais urgente, uma atitude mais consistente, mais palpável, e que, nas decisões de governo tomada, a Secretaria de Saúde volte novamente a receber os recursos que são recursos que são direitos dessa Secretaria. A Constituição, ela prediz, ela expressa claramente de que o Estado tem que aplicar efetivamente os 12% das receitas líquidas correntes do Estado na saúde pública. isso aí é claro. E, quando você descumpre a Constituição, você está na ilegalidade. Em Minas Gerais, já há alguns anos, não é só desse governo, mas de outros governos também, mas nesse, muito mais contundente, com muito mais força, o Estado tem descumprido a Constituição. No ano passado, por exemplo, o que foi aplicado dos 12%, os recursos realmente aplicados na saúde, eles chegaram a pouco mais de 6%. Ou seja, mais de 40% dos recursos da saúde pública, elas não foram aplicadas. Eles chegaram no final do ano por um exercício contábil, foram transformados, foram empenhados, transformados em restos a pagar, e ficou para ser quitado esse ano com restos a pagar de 2016, restos a pagar de 2015, restos a pagar de 2014. Quando chega no final de um determinado tempo, simplesmente esses restos a pagar, eles diluem, eles desaparecem. E, infelizmente, a legislação é essa. E quem paga, na verdade, o preço muito grande pela não aplicação dos recursos é a nossa população. Então, o nosso foco, o nosso interesse, a nossa visão, ela está voltada exatamente para aquele brasileiro, aquele mineiro, que está lá na ponta do processo e que precisa de um posto de saúde com médicos, com PSF atuante, com medicamentos, com exames dentro de um espaço razoável, ou seja, o mais rapidamente possível, da média complexidade, é um exame de tomografia, é um exame de ressonância magnética, é um exame de hemodinâmica, e as internações hospitalares. Então, nós chegamos num ponto em que não tem como você mais deixar de denunciar, de lutar pelo que está acontecendo com a saúde pública. Eu vejo aqui hoje o nosso amigo e companheiro, secretário municipal de saúde de Itaiobeiras, e que hoje ocupa o cargo de presidente do COSEMES, Eduardo, a luta que hoje as prefeituras têm e os secretários municipais estão tendo para poder manter um atendimento mínimo à população. na nossa caminhada ontem ao Ministério Público, a prefeita de Bocaiúva, a prefeita Marisa, ela, coincidentemente, tinha procurado este deputado, trazendo um relatório que foi feito e que foi solicitado pelo Ministério Público da sua cidade sobre as atividades que estavam sendo exercidas, o que não estava sendo cumprido e quais são os recursos que estariam sendo aplicados da prefeitura na saúde pública. E ela mostrou e provou que a prefeitura de Bocaiúva estava aplicando 30% das suas receitas na saúde pública, sendo que ela era obrigada pela legislação a aplicar 15%. E que o Estado, dentro de um orçamento de 10 milhões de reais, que corresponde aos 15%, o Estado estava devendo à prefeitura de Bocaiúva um orçamento anual mais 10 milhões de reais. mais de 3 milhões a hospital, não sei quanto aí na rede resposta, nas atividades básicas, e isso aí foi entregue ao doutor Toné como exemplo do que está efetivamente acontecendo. Então, nós estamos querendo aqui hoje, na nossa audiência, é que a gente tenha acesso a esses números e, de antemão, eu gostaria imensamente de solicitar do chefe de gabinete, doutor Lisandro Carvalho, e nós já fizemos essa solicitação ao doutor Nalton, para que ele possa depois, nós vamos fazer aqui também com os dados que nós temos, mas gostaríamos que a secretaria pudesse nos oferecer esse exercício de simulação, dentro desses últimos anos, o que foi, ano a ano, efetivamente realizado por cada área, o que se representa em porcentagem do que deveria ter sido realizado, para que a gente possa ter uma avaliação dos últimos anos da evolução da aplicação dos recursos do povo de Minas Gerais na saúde pública. Nós sabemos que tem alguns determinados setores que cumprem a programação, mas outros estão muito longe, mas muito longe mesmo do que deveriam cumprir. E nós queremos, a partir de então, iniciar, juntamente com o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Conselho Estadual de Saúde, o COSEMS, as prefeituras, mostrar que chegou numa situação insustentável. Não tem como sustentar mais. todos os dias, eu recebo correspondência, a última que eu recebi foi de uma cidade do sul de Minas, mostrando o perigo que o município estava correndo, ainda está correndo, de fechar as portas do único hospital, que é uma fundação, é uma santa casa. Agora, recentemente, de uma cidade aqui do Vale do Aço, esqueci o nome da cidade. O vereador, o vereador me procurou no gabinete, presidente da Câmara, me convidando para uma audiência pública lá e mostrando que o coronel Fabriciano, que o hospital que hoje a prefeitura está mantendo com recursos únicos e exclusivamente da prefeitura e recursos arrecadados pelo SUS, chegou num ponto que o prefeito falou assim, eu não aguento mais. Eu não tenho como colocar todo o dinheiro do município no hospital de coronel Fabriciano. Eu tenho atividades, outras atividades, o povo está reclamando dos buracos na rua, o povo está reclamando da falta de ação, da merenda escolar, disso e daquilo, não tem como fazer mais isso. Então, nós chegamos no limite, no limite do limite. Então, eu gostaria muito, eu vou passar a palavra ao doutor Jean, que está aqui hoje, coitado, amanheceu, doente, vai ter que sair para fazer uma consulta com uma certa urgência, mas fez questão de estar presente, depois eu vou ouvir o nosso querido amigo, decano, deputado Bonifácio, e imediatamente nós estaremos ouvindo a equipe da Secretaria de Saúde. A reunião é uma reunião aberta, logo após a apresentação, nós iremos abrir para algum esclarecimento, para algum debate, algum questionamento, para que a gente possa mostrar que a comissão está cumprindo o seu papel, é uma reunião obrigatória, eu gostaria muito de ter aqui o Nauta aqui hoje, mas infelizmente eu não pude vir, mas está muito bem representado, e nós gostaríamos de ter as informações mais detalhadas possíveis, mais claras possíveis, e as informações que precisam ser dadas. Com a palavra do doutor Jean. Bom dia a todos e todas, agradeço ao colega, companheiro Carlos de Pimenta, médico também passa por problema de saúde, e quando é médico, às vezes, os pensamentos do que pode ser são piores ainda. Bem, companheiros, eu gostaria, primeiro, de reconhecer a questão que nós vivemos no momento, que a gente vem vivendo a questão da saúde no Estado de Minas Gerais. E tenho dito, e o deputado Carlos é prova disso, os outros colegas, o deputado Mourão também sabe da nossa conduta aqui nessa casa, não se trata de uma questão de governo, saúde não se trata de uma questão de governo, é uma questão de Estado, e ela tem que ser sempre enfrentada assim, na verdade, acho que as políticas, elas têm que ser enfrentadas assim, a gente teria mais ganhos, a população teria mais ganhos se todo governo enfrentasse dessa maneira. Quando a gente vive na ponta, que conhece o sistema lá na ponta, a gente sabe e não tem só convicções, mas de prova a situação que a gente vive. com certeza, historicamente, os deputados que estão aqui há mais tempo do que eu, sabem que historicamente vocês devem receber e muito pedidos de pessoas, isso não é de hoje, isso é histórico, pedido de pessoas para uma consulta, para um exame, para uma cirurgia, e eu também recebo. E acho que nós temos que lutar contra isso, não tem medo de falar que nós, deputados, nós, políticos, temos que lutar contra isso, isso tem que ser direito do povo, nós, deputados, não devemos agir dessa maneira, nós temos que devemos agir, temos que fazer isso, empoderando as pessoas, empoderando o sistema para que elas tenham o livre acesso e o direito de ter o seu exame que foi solicitado pelo médico, de ter a cirurgia, é pensando nisso que eu vou falar sempre, deputado, e está aberto a correções, a propostas, que nós temos aqui nessa casa um projeto para criar uma fila única, talvez iniciando com algumas patologias, mas para criar uma fila única para as pessoas saberem, assim como é feito, por exemplo, com o transplante, as pessoas saberem que aquele é um direito delas e ser conhecido esse sistema. Sei que não é fácil, imagine vocês fazerem isso no estado inteiro, poderia ser por região, talvez. Mas, como eu disse, que nós que estamos na ponta, eu visitei muitos hospitais nesses últimos dias, muitas cidades, nos últimos 10 dias foram 19 cidades que eu visitei, e a gente viu esse problema lá na base. Que também, não vamos aqui dizer que não é uma questão histórica, mas eu quero lhe agradecer e parabenizar pela condução que essa comissão está dando. Nós não estamos aqui para fazer o embate, e o senhor tem feito isso na presidência dessa comissão. nós temos ido a hospitais, a tribunais, nós temos, esse ano ainda pôde acontecer, devido a várias questões, mas a audiência pública fora, que é preciso ir mais aonde os problemas estão, é lá que a gente vê melhor onde os problemas estão, mas eu acho que todos nós, o poder legislativo, os companheiros do representante do COSEMES, os companheiros que estão aqui, representantes do Estado, todos nós temos que nos juntar nessa causa. Não se trata que nós não podemos levar para o embate de uma questão de governo A, B ou C. Eu sei e ouço muito aqui falar de questões de obras, que tem que acabar tal questão de obra, tal questão de obra. nós vivemos hoje uma situação de muita dificuldade nos hospitais, nós temos, senhor presidente, e também é fruto de autoria minha, projeto para a discussão das obras inacabadas, nós temos muitas obras inacabadas, mas nós temos que fazer o que existe dar certo. Nós temos que fazer o que existe dar certo. Os pequenos hospitais dar certo, o que já está aí, não adianta também a gente acabar obras e não ter recurso para o serviço ser feito. Então, nesse contexto e nessa linha que eu espero que essa audiência, eu não vou poder ficar até o final da audiência, mas eu espero que ela transcorra desse jeito, que nós possamos aqui juntar forças e que a saúde seja assim e ela tem que ser prioridade, ela tem que ser prioridade. A gente cresce ouvindo dizer que a doença, ela não espera, ela não espera, e naquele momento é só quem sente a dor. No interior, a gente escuta muito dizer uma frase, um ditado, geme quem sente dor, e lá na ponta nós vemos quem está sentindo dor, nós estamos convivendo e vivendo com quem está sentindo dor. e aí independente de questões político-partidárias, nós temos que juntar força, e de mim vocês saibam disso, que vão ter sempre essa postura de juntar força para que a saúde seja sim prioridade, em qualquer governo, em qualquer governo, e mais do que a saúde ser prioridade, é ser prioridade nas regiões onde mais precisa, é ser prioridade nas regiões onde mais precisa. eu, se fosse de qualquer região desse estado, eu diria isso, até se eu fosse da região mais rica desse estado, a que mais desenvolve, eu diria isso. Por acaso, eu venho da que menos desenvolve, e a saúde tem que ser prioridade, porque esses estão mais distantes, esses estão mais distantes. Então, o senhor também vem de uma região que é uma das que menos desenvolve. Então, quero lhe parabenizar pela condução dos trabalhos, que desde que o senhor assumiu essa presidência, tem feito isso, os companheiros do executivo que estão aqui para fazer essa prestação de conta sabem disso, sabem que o senhor tem conduzido essa comissão com essa linha, não do embate, mas de procurar solucionar o problema. Como nós fizemos na questão do Ipseng, nós fomos lá, dialogamos, lá no hospital do Ipseng, para acabar com a greve naquele momento. Então, é assim que eu acho que nós devemos agir, esquecendo filiações partidárias e agindo, porque, nesse momento, aqui, quando a gente senta aqui, quando a gente começa a dialogar, o nosso partido, aqui, nesse momento, é o Partido da Saúde. Então, que nós possamos transcorrer essa reunião pensando nisso, de todos nós aqui, de todos os companheiros que for participar, que as ideias venham, porque eu sei que essa é a nossa luta, eu sei que seja de governo ou de oposição, todos nós sofremos na pele aquilo que o nosso eleitor sofre também, para não sofrer isso só se não tiver sentimento. Então, espero que transcorra assim, mas muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Jean, e boa sorte nos seus exames. Passamos a palavra ao deputado Bonifácio Mourão, por favor. Bom dia a vocês, bom dia, presidente, deputado Carlos Pimenta, deputado Dr. Jean, todos os integrantes aqui da mesa que nos honram com as suas presenças. Nós queremos ser rápidos, porque nós queremos ouvir os nossos convidados, cujos esclarecimentos são os mais importantes e o objetivo maior desta audiência pública. Mas, nós ouvimos, com atenção, os deputados que nos antecederam e a situação da saúde, não preciso ficar repetindo aqui, a situação lamentável, crítica, onde a gente percebe que, e isso foi esclarecido aqui pelo nosso presidente, deputado Carlos Pimenta, que o governo atual está aplicando apenas 6% da saúde, quando a sua obrigação constitucional é mínimo de 12%. Então, as consequências são essas, nós estamos vendo por aí, as consequências mais lamentáveis possíveis. Hospitais fechando, maternidades, clínicas, programas de saúde, postos de saúde, pessoas nas filas para atendimento sem conseguir atendimento, pessoas que dependem do SUS, pessoas morrendo muitas vezes, pessoas se acumulando em macas nos corredores dos hospitais, o IPSENG, sem a menor condição de atender aos servidores de modo geral, inclusive nos casos mais urgentes, como o caso de atendimento de tratamentos quimioterápicos, o câncer, por exemplo, tudo isso acontecendo em consequência da falta de aplicação do que a nossa lei máxima recomenda na área da saúde. Isso significa que a saúde não está sendo considerada prioritária pelo atual governo. O deputado Carlos Pimenta frisou e o deputado Dr. Jean também enfatizou a questão que não se deve partidarizar e, na verdade, não, mas é preciso despelhar a situação que está sendo vivida, é preciso despelhar a Assembleia Legislativa, os deputados, não têm nas mãos poderes para decidir. Nós temos o poder de fiscalização e de reivindicação e de legislação. Então, nós nos servimos dessas questões. Nós temos que, na verdade, criticar, criticar qualquer governo que não esteja cumprindo o seu dever, particularmente na área da saúde, nas suas prioridades. Nós temos a comparação acompanhado os estudos, por exemplo, do COSEMES, que é o Conselho da Secretaria Municipal de Saúde do Estado de Minas Gerais. Pelos estudos do COSEMES, o governo atual está atrasado com os municípios de Minas Gerais em R$ 3,7 bilhões. milhões de reais. Isto tem uma consequência desastrosa para os municípios. Os hospitais, as policlínicas, e assim por diante, as clínicas, não tem condição de atendimento. Falta recurso para tudo, falta material para tudo. Então, a pessoa necessitada que procura os hospitais, os recursos, o que ela faz? Não tem condição de fazer nada. sofre, volta para casa sem o tratamento adequado. Muitas vezes, como nós falamos aqui, morre por falta de atendimento. Contraria frontalmente o que está na Constituição Federal. A assistência à saúde é um dever do Estado e é um direito do cidadão. Está contrariando totalmente os princípios constitucionais e inseridos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Então, quando nós vimos os estudos do COSEMES, o sofrimento do povo de Minas Gerais, nós temos que levantar a nossa voz. Nós estamos aqui para isso. Pode-se dizer que nos outros governos também aconteceu de não se cumprir o determinado precaução para a saúde. Mas, atualmente, 6%, isso o próprio ministro da Saúde fez referência a essa questão. Receber recursos do dinheiro do governo federal e não repassar os municípios, o ministro da Saúde disse isso. Isso é apropriação em débita. E, cada vez, faltando mais tudo na assistência à saúde. Nós estamos fazendo, inclusive, um requerimento de audiência pública nos termos que nós já encaminhamos aqui à presidência e a presidência com certeza vai colocar em votação na próxima reunião, onde nós pedimos a realização de audiência para discutir o novo estudo publicado pelo Conselho de Secretarias Municipais da Saúde do Estado de Minas Gerais, que apresenta a atualização da dívida da saúde no Estado de Minas Gerais e mostra que é R$ 3,730,0046,82. Inclusive, o COSEMES fala e acompanha a evolução da dívida estadual nos municípios desde junho de 2016, momento em que o atras nos repassos dos recursos estaduais para a execução de políticas públicas de saúde em Minas Gerais se tornou progressivo. já vem progredindo, infelizmente, esse atraso cada vez mais e as consequências cada vez mais graves. Então, nós estamos aqui atentos para levantar a nossa voz criticando esta situação e a crítica é, a nosso ver, construtiva porque o governo precisa ser criticado pelos erros que comete porque sendo criticado quem sabe se pode dar atenção maior particularmente à saúde do povo de Minas Gerais. Nós precisamos ser claros, nós precisamos ser diretos nesse sentido. Qualquer um que esteja errando, nós estamos aqui para criticarmos. O governo atual está, conforme todo mundo está acompanhando, alienando, vendendo boa parte do patrimônio do Estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui com a representação do Tribunal de Contas de Minas Gerais e nós sabemos que o Tribunal de Contas já estabeleceu, proibiu, impediu que se andasse o processo de transformação da Codemig, Codemig e Codenge, aonde se quer, através dessa transformação, vender a joia da coroa que é o Nióbio, que rende para Minas Gerais cerca de 600 milhões de reais ao ano. 815 milhões do presidente da Júlia do Banco ao ano. E isto é a arrecadação de capital. Para que o governo está querendo fazer isso? Para gastar em despesas correntes que é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Expressamente proibido. Então, é totalmente inconstitucional. Contraria a lei federal, clara. E o governo não pode ficar dilapidando o patrimônio de Minas. Isto é a mesma coisa da pessoa pobre, sem recursos, que tem uma vaquinha dando leite para as crianças, vende a vaquinha. E aí? Como é que fica? É o que o governo está fazendo. Então, nós estamos aqui para protestar contra ações semelhantes a estas. Porque este governo, anteriormente, já passou a mão nos depósitos judiciais. Depósitos judiciais no valor de 5 bilhões de reais. Vendeu a folha de pagamento para o Banco do Brasil 2 bilhões. E aonde foi aplicado este dinheiro? Aonde estão as obras em Minas Gerais? Aonde está o recurso da saúde? Aí são questões fundamentais que nós precisamos de levantar aqui. O povo de Minas Gerais, proximamente o povo mais carente, que não tem plano de saúde, que vivem, depende do SUS, está sofrendo e sofrendo muito. Por isso, nós estamos aqui cumprindo o nosso dever, fazendo as críticas que são necessárias para ver se elas têm ressonância e se o governo reage e trabalha e faz alguma coisa particularmente na área da saúde. Muito obrigado. Obrigado, Mourão. só para, antes de passar a palavra ao doutor Lisandro, ele vai abrir os nossos trabalhos, eu só queria manifestar que hoje a nossa alegria, Mourão, porque naquela emenda que nós apresentamos no ano passado, a Comissão de Saúde toda apresentou no ano passado uma emenda no valor de 40 milhões a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais da FEMIG, representando a FEMIG, quem é? Desculpa. Já vai fazer parte já do orçamento, essa emenda vai ser incorporada, sendo 30 milhões para o Hospital João XXIII e 10 milhões para o Hospital João Paulo II. Uma boa notícia para vocês, já vai sair daqui hoje com mais sorridente. Bom, vamos ouvir, então, ao doutor Lisandro Carvalho de Almeida, chefe de gabinete, e aí, e aí, Lisandro, você coordena quem que você quer que fala, a Poliana certamente vai abrir depois de você, e faz a apresentação toda da secretaria, de acordo com o cronograma de vocês, e depois nós passaremos às outras instituições, a Fundação Emumina, a FEMIG, então, com a palavra ao doutor Lisandro. senhor presidente desta Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Carlos Pimenta, cumprimento também o deputado Bonifácio Mourão, cumprimento também os representantes do Conselho Estadual de Saúde, também o nosso amigo Eduardo, do COSEMES, representantes aqui do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também aos vereadores, pessoas representantes aqui das associações, e deixo também meu abraço a todos os nossos companheiros do Sistema de Saúde de Minas Gerais. Eu vou ser breve, senhor presidente, porque, antes de mais nada, vou deixar até para a nossa apresentação realmente do RDQA, mas não podia deixar também de falar da minha grande honra de estar aqui. Meu pai, na década de 90, foi presidente desta comissão aqui, então, para mim, é com muita honra de estar também aqui hoje na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, principalmente nesse momento que foi falado aqui, que é um momento legal de apresentação do relatório nosso do exercício de 2017, mas que, na verdade, ela prestigia o controle da Assembleia Legislativa do Poder, Legislativo de Minas Gerais, sobre o Poder Executivo. E isso é dentro dos princípios basilares do direito constitucional de suma importância para que possamos dirimir conflitos e realmente avançarmos. Também não poderia deixar de dizer, aqui foi dito da questão do descumprimento da Constituição de 88 em relação não só da Constituição Federal, mas também a Estadual, mas aqui, é claro, nós temos exercícios contábeis e financeiros, mas que são previstos em lei em relação aos reos a pagar. É claro que a Secretaria de Estado não vê isso também com bons olhos, porque, na verdade, o nosso desejo realmente não era nem que pudesse investir em 12%, mas muito mais que isso. e o senhor mesmo lembrou aqui e disse da questão do colangelamento de gastos que foi aprovado no Congresso Nacional e nós até fizemos um seminário na semana passada sobre judicialização e convidamos uma membro do Ministério Público de Contas de São Paulo, doutora Hélida, que até é de Minas Gerais, e ela mesmo já, dentro da previsão dela, ela acha que em dois anos o governo federal deve investir menos de 9% na saúde como um todo no país. E aí, eu acho que aí a gente já pode pontuar uma pequena diferença entre o governo de Minas, porque, apesar dessas dificuldades financeiras, como vai ser explicitado aqui pela nossa assessora de planejamento, doutora Poliana, realmente há um descolamento, sim, entre o financeiro e o orçamentário, mas em nenhum momento o Estado de Minas Gerais se furta de buscar soluções para que realmente possamos cumprir o que foi deixado em restos a pagar. Depois, de mais a mais, eu não quero aqui levantar muitas questões para realmente para que possamos dar continuidade aos trabalhos e aí passar a palavra aqui à nossa assessora chefe Poliana Cardoso Lopes para fazer a apresentação do RDQA e dos demais entidades também vinculadas ao sistema. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite mais uma vez, ao qual agradeço ao presidente da comissão e faço das minhas palavras a palavra do deputado Jean, que eu acho que realmente a gente tem conseguido construir uma discussão muito qualificada aqui nessa comissão, sempre trazendo todos os nossos problemas lá e tendo um apoio aqui da Assembleia para tentar resolver. Como todas as vezes, minha apresentação vai ser bem breve, eu acho que a prioridade aqui é a gente manter uma discussão, porque a gente realmente faça uma construção conjunta das políticas de saúde e tentar achar soluções para os problemas. Bom, a gente está trazendo aqui um panorama de como foi a execução orçamentária do exercício de 2017 do Fundo Estadual de Saúde. A gente estava com crédito autorizado de 6 bi, mais ou menos 6 bi, e a gente empenhou 5 bi 972. Isso equivale a 12,09% do Tesouro Estadual total. Então, em termos de orçamento, os termos que estão na Lei 141, a gente cumpre o mínimo constitucional. A questão realmente é o que a gente sempre coloca, é esse descolamento entre o orçamento e o financeiro, que é realmente o recurso real, o recurso financeiro chegando onde deve chegar. Então, a gente ficou com uma execução financeira de 44% do total que foi empenhado. Também, por solicitação dessa comissão, eu estou tentando seguir aqui, Poliana, seria esse relatório aqui, o resumo? Acho que é o primeiro slide, ele está no verso. Está no verso. Bom, então, esse é o panorama da execução orçamentária do exercício. E, por solicitação dessa comissão, também, a gente vem trazendo o andamento dos restos a pagar devido a esse descolamento que a gente já apresentou. hoje, a gente... Só mais uma pergunta, quer dizer, o pago financeiro do total... 44% dos 5... Foram 2,643. Ah, está, 44%. 44%. Esse descolamento mesmo, então, em termos de lei em 4.1, do que é colocado dos parâmetros para o cumprimento do mínimo constitucional, a gente vem cumprindo, porque é o empenho que vale. Então, a gente empenhou 12,09, com base em cálculos feitos pela Secretaria Estadual de Fazenda. Então, a gente vem cumprindo orçamentariamente, mas a gente apresenta esse descolamento entre o orçamentário e o financeiro. Então, grande parte do financeiro vem sendo para pagar os restos a pagar. Então, aqui, a gente traz sempre, apesar de ser um fechamento do ano de 2017, a gente tenta sempre trazer os dados mais atualizados para vocês. Então, a gente traz aqui um panorama dos restos a pagar, de como a gente está, esse dado é de uma semana atrás, de como que a gente está em relação aos restos a pagar. Quando a gente pega todas as fontes que existem no Fundo Estadual de Saúde, a gente tem um valor total de 5,117. Isso já considerando os valores que passaram de restos a pagar em 2017. Quando a gente pega só a fonte 10, que é o recurso dos 12%, que é considerado para os 12%, a gente está com 4,915 de restos a pagar. Em 2018, a gente pagou 309 milhões já. Então, é um acompanhamento mesmo de uma semana atrás, igual eu coloquei, não é um fechamento do ano de 2017, mas a gente tenta trazer os dados mais atualizados. Agora, entrando nos programas, conforme sempre faço, eu não trago todos os programas da secretaria, porque senão a gente ia ficar aqui só apresentando, só falando, não ia ouvir, não ia ter essa construção coletiva. A gente traz os programas mais finalísticos que realmente mais interferem na saúde da população na ponta. O programa de atenção básica, ele é composto por quatro ações orçamentárias. A primeira ação, que é a atenção à saúde das comunidades indígenas e quilombolas, que é uma ação que sempre tem muito anseio com a Comissão de Participação Popular, é uma ação que tem bastante participação, a gente teve um problema de execução exatamente por essa questão dessa participação. A gente tem uma comissão que discute junto com a coordenação de saúde indígena do governo, e aí a gente passou o ano discutindo, chegamos no final do ano e fizemos três resoluções, que foram resoluções construídas de forma conjunta com a população indígena, uma resolução voltada apenas para a saúde básica, uma resolução para a atenção hospitalar e outra para a questão da ambulatorial. Então, a gente tem três resoluções que foram publicadas no final do ano, então, a gente está mesmo com uns trâmites de assinatura de termos de compromisso com os municípios para a gente conseguir realmente executar esse recurso, mas foi uma política construída com várias mãos. Fortalecimento da atenção básica, que é onde está a questão do incentivo das equipes de saúde da família, a gente tem esse problema do descolamento financeiro, que é retratado nessa ação, a gente teve um recurso de 611 milhões empenhados nessa ação, então, a gente vem tentando priorizar as políticas de atenção primária, fazendo resoluções e tal, o que acontece no final é realmente esse descolamento. Só que a gente teve uma meta física cumprida, até superada, de 5.259 equipes de saúde da família mantidas ao longo do ano de 2017. A ação apoia o desenvolvimento da atenção básica integral e resolutiva, ela contempla outras ações que são acessórias, auxiliares à saúde e à atenção primária. Nessa ação, antes era financiada a questão do CEL e do Mais Vida, mas por uma questão mesmo de correção, porque essa ação tinha uma questão mesmo mais técnica, essa ação tinha uma subfunção de atenção básica, mas, na verdade, o Mais Vida e o CEL são serviços de atenção especializada, então, a gente teve que remanejar o recurso para uma ação que tivesse uma subfunção adequada. Isso foi uma falha mesmo no planejamento que a gente corrigiu ao longo do ano. Então, por isso que essa ação não teve o cumprimento orçamentário completo. Eu vou mostrar depois para onde que foi. Você está falando qual a ação? Ação 4531. Ela antes era a questão do financiamento, além de outras ações com práticas integrativas complementares, outras questões, a gente tinha também a questão do CEL, que é o Centro de Especialidade Endotológico Mais Vida, que, por serem serviços de atenção especializada, não deveriam estar no programa de atenção básica, e sim no programa de atenção especializada, que eu vou mostrar mais para frente. Então, a gente remanejou esse recurso para poder realmente gastar da forma correta com uma correção técnica e ao longo do ano. Implementação da política estadual de promoção da saúde. A gente teve adesão de 852 municípios à política que foi publicada no passado, e aí também com esse mesmo descolamento orçamentário. Então, mas a execução foi de apenas 1%? A execução foi. A gente teve uma publicação tardia da política, a discussão, e a gente está tendo essa adesão dos municípios mais para o final do ano, e aí a gente está fazendo todos os trâmites para conseguir gastar esse recurso. O programa Rede de Atenção à Saúde, ele é composto por cinco ações. A primeira ação é o apoio ao fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência. A questão, a baixa execução, ela é causada por alguns problemas que a gente está tendo na aquisição de bolsas de ostomia, que já está sendo resolvido, e também existe uma variação aí, o valor que a gente programa entre o valor pago pela produção dos serviços. Existe uma variação pequena em relação ao que é programado devido à produção dos prestadores, que é diferente, às vezes, do teto que a gente coloca. Mas a gente tem 140 municípios com serviços implantados para a questão da deficiência, que é o PIPA, o TAM. E aí, além desses 144 municípios, esses municípios são onde a gente tem o serviço implantado, mas ele atende a região, a micro-região toda. Implementação Apoio e Atenção Especializada, que foi para uma das ações onde foi a questão do Mais Vida e do Céu. Então, hoje, a gente está pagando o Mais Vida e o Céu nessa ação. E aí, o produto, a meta física dessa ação era a implantação de centros de especialidades médicas. Mas, devido ao contexto financeiro, a gente vem sempre priorizando serviços que já estão abertos, não fechar serviços abertos e também manter custeios que já estão em andamento. Então, hoje, a gente está com apenas duas regiões com serviço com centros de especialidades médicas implantados, mas a gente tem um financiamento nessa ação dos centros estaduais de atenção especializada. deixa eu fazer uma pergunta, me permite aqui. Até aproveitando a presença dos vereadores aqui de Januária, que eles me trouxeram recentemente, o problema lá. Antigamente, chamava-se Centro Vivo à Vida. Está dentro dessa ação? Agora, o nome é Centro Estadual de Atenção Especializada. Centro Estadual de Atenção Especializada. Ele permaneceu sem receber recursos durante vários meses. Praticamente, quase todos foram fechados. Fecharam assim, as atividades. Encerraram as atividades. Não estava recebendo, não podia pagar o médico, e foi motivo da presença dos vereadores lá de Januária. Então, esse centro de atenção especializada, de apoio à atenção especializada, estava atendendo as mulheres na prevenção do câncer, estava atendendo os homens na prevenção do câncer, do câncer de próstata, mulher no câncer de mama, câncer do útero. Um trabalho fantástico, principalmente para as mulheres, as adolescentes, pré-adolescentes. Eu queria saber de você o seguinte, porque ele encerrou o ano 2017 sem praticamente paralisar as atividades. E agora, nesse ano, é que voltou novamente. Parece que houve um acerto. Não é isso, Lisandro? Houve um acerto e está funcionando lá em Januária. está funcionando. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, até mesmo em homenagem aos vereadores que vieram de tão longe para poder assistir isso aqui. A pergunta deles era nesse sentido. Eles vão poder usar a palavra depois das apresentações. Qual é a programação? O que o Estado... Vai faltar dinheiro? Não vai faltar dinheiro? Porque me parece que vocês estavam colocando o custeio de tudo isso em uma outra atividade. Depois passou para cá, para as redes essa ação sempre foi o financiamento desses centros. O que a gente trouxe para cá foi o Centro de Especialidade Ondontológica e os Centros Mais Vida. Então, não foi... Não, essa ação era exatamente... Continua onde está? Era a implantação de novos centros de especialidade médica e o financiamento dos centros estaduais de atenção especializada. A questão, assim, a gente sempre, na lista de prioridades do secretário, não é, Lisandro? Os CEAs sempre estão nos top 10, vamos colocar assim, porque a gente sabe da dependência mesmo que esses centros têm do recurso estadual, são centros, são serviços financiados quase na sua completude por recursos estaduais e a gente sabe dessa dependência. Mas a gente também está dependente da liberação financeira de recursos para realmente chegar lá, para o recurso chegar na ponta da forma como deve ser. a gente vem, a gente faz todas as etapas operacionais para pagar e aí, com base no que a gente recebe de financeiro, a gente tem que priorizar algumas despesas. E, pelo que eu sempre vejo na Alton, o Lisandro, essa é uma das despesas mais prioritárias, juntamente com o PROSP, que são serviços que a gente sabe que dependem muito do recurso estadual para funcionar. Então, é exatamente essa escala de... A gente faz até, brinca, um protocolo de Manchester nas despesas que a gente tem para pagar e verificar realmente o que tem risco de fechar em contraposição de passar recursos de investimento, abrir novos serviços. Realmente, as manutenções são as nossas prioridades. Mas, mesmo dentro das nossas... A gente não consegue cumprir as nossas prioridades com o que tem recebido de financeiro. Então, dentro do seu protocolo de Manchester, o apoio e a atenção especializada, o Centro Viva a Vida, o Antigo Centro Viva a Vida. Eu não me acostumei com outro nome, não, mas ainda é o Centro Viva a Vida. Ele está que cor? Ele está vermelho, está amarelo, ou está verde, ou está azul? Ele sempre está no vermelhinho. Pois é. Então, é isso que a gente está preocupado. Mas, mesmo para cumprir o vermelho, a gente não tem... A gente não costuma receber o recurso suficiente. Então, acaba faltando também. O vermelho é a pior situação, não é? A pior classificação. Você imagina, você está indo no top 10 vermelho, poliana, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Pois é. Por isso que a gente traz essa situação, esse descolamento é grande mesmo, nunca escondemos, a gente vem realmente pedir apoio mesmo para conseguir aumentar o fluxo financeiro. Eu só usei do protocolo de Manchester que você provocou o protocolo de Manchester. Eu já sabia que a situação estava difícil. Escala de prioridade mesmo. Então, a gente procura de todas as maneiras. Eu sei que quando o cobertor é curto, você tem que priorizar áreas vitais. Pode ser. Mas é como você próprio disse, o Nalto tem um carinho especial, o Lisandro, e eu fico preocupado porque para quem está lá na ponta do serviço, quem não tem dinheiro para ir em um mastologista, em uma ginecologista, de fazer um exame mais sofisticado, esse serviço é fundamental. É fundamental. Nós não podemos apenas começar a olhar apenas a porta de hospital, não. A gente tem que começar a diversificar o nosso olhar. E, como eu disse, talvez se há um maior parceiro da Secretaria de Saúde, está aqui, porque eu tenho escorado aí essa turma lá da Fazenda e do Planejamento. E eu espero que a gente possa ter pelo menos uma perspectiva de passar do vermelho pelo menos para o amarelo, até que a gente possa chegar ao cartão verde, ao protocolo verde. Bom, a próxima ação aqui também está nos top 10 das nossas prioridades, é a questão da rede de urgência. Tanto que a gente vê que a execução é um pouco melhor, do que as outras ações, porque realmente é um serviço financiado em sua totalidade, quase muito dependente, vamos colocar assim, do recurso estadual. Então, a gente teve o financiamento de 71 componentes da rede de urgência e emergência. A gente tem um detalhamento aqui que mostra. Travou, parece, meu negócio aqui. Não está passando, não, gente. Se puder passar aí para mim, por favor. Então, a gente tem, pode passar mais. Isso. Passou. A gente teve como entrega nessa ação a implantação de uma rede de urgência esse ano, que é a rede da região oeste de saúde. Manutenção de 56 UPAs, 6 SAMUs, 192 regional, 6 regiões de atenção de saúde com portas hospitalares e plano de ação regional e 3 redes de ação... Obrigada. 13 regiões de saúde, ampliadas de saúde com portas hospitalares já credenciadas para atender a rede de urgência. Agora, a outra ação que apoia o fortalecimento da rede de Segonha. A gente tem 45 pontos de atenção mantidos dessa rede. Uma questão que a gente apresentou, que a gente sempre traz, é essa questão do atraso mesmo no envio das produções das instituições CACONS e UNACONS e a gente teve um atraso na publicação do financiamento, na resolução de financiamento dos leitos de UTI. Obrigada. Outra questão que a gente teve, que a gente paga nessa ação também, é a UFMG, que faz os exames de toxoplasmoso para a gente e a gente está com essa... Está bloqueado no CIAF, a gente não consegue pagar. Então, com isso, a gente teve alguma redução no conseguir fazer o empenho dessa ação na sua totalidade. A última ação é a rede de apoio, a rede de atenção psicossocial. É um serviço que o Estado ainda não... A gente tem várias resoluções que estabelecem o financiamento, o cofinanciamento dessa rede, mas, por ser um custeio novo, ele entra na nossa prioridade um pouco abaixo dos outros serviços, porque ainda não são serviços que são tão sensíveis ao recurso estadual quanto os outros. Então, ele acaba ficando prejudicado em relação à escala de pagamento financeiro. Então, a gente tem... Não tem nenhuma meta... A gente não cumpriu a meta física nem a meta financeira por essa questão, por ter que priorizar serviços mais sensíveis ao recurso estadual. Poliano, só mais uma pergunta. Essa meta de execução, ela corresponde ao último quadrimestre do ano passado ou já é o total... É o fechamento do ano. O fechamento do ano todo. Fechamento do ano. Nossa. Bom, o próximo programa é o programa de assistência farmacêutica. A gente tem a primeira ação que é o abastecimento de medicamentos básicos, que é onde está o nosso programa de regionalização da assistência farmacêutica. Acho que a gente já apresentou aqui, a gente mudou o modelo de dispensação de medicamento, a distribuição de medicamento para os municípios. Agora, os municípios, eles fazem o controle direto com o fornecedor. O Estado faz atas de registro de preços, os municípios aderem e, com isso, quem adere recebe uma contrapartida diferenciada dos outros municípios. A gente teve 851 municípios que aderiram a esse programa. Apenas um município não aderiu e um município não recebeu ainda porque aderiu mais para o final do ano, que é a Porteirinha que não aderiu e Cruzeiro do Sul que ainda não recebeu com base nesse modelo em 2017. É um modelo que a gente sabe que ainda está em maturação e que é atingido também pela questão do descolamento orçamentário financeiro, porque, se o Estado não passa o dinheiro para o município, ele não consegue pagar o fornecedor, os fornecedores acabam tendo atraso na entrega, mas a gente consegue sentir que esse modelo é mais adequado pela extensão do Estado. A gente já tem estudos que demonstram e a gente sabe que, resolvendo a questão, melhorando, resolvendo difícil, mas melhorando a situação financeira, que ele é mais adequado para a extensão do Estado. Então, a gente acredita muito no modelo e está vendo como um modelo de sucesso de distribuição. eu posso fazer mais uma pergunta para você. É o seguinte, a reclamação que a gente tem dos prefeitos, se eu estiver errado, você pode me corrigir, é que esse programa é um programa que tem a participação tripartite. O governo federal tem a sua participação, o governo do Estado tem e o governo municipal tem. E eles reclamam que o governo federal está repassando regularmente os recursos e o governo municipal está passando, inclusive, a parte do hospital porque a pressão é exercida lá no município. Então, quem reclama é o povo, vai com a receita no posto de saúde, não tem o remédio, quem é xingado é o prefeito, o secretário de saúde é o prefeito. Que modelo aí? Como é que você fala assim? Nós estamos aperfeiçoando, não é só a questão financeira, não é só passar o remédio, porque antigamente o Estado fazia distribuição dos medicamentos. Saíram os caminhões, eu lembro, chegava lá no município, descarregava aquele mundo de medicamentos e dava para abastecer, ia um mês, dois meses, três meses. E hoje foi mudado isso em que quem faz a contratualização é o Estado, pelo menor preço, mas o Estado não está passando a parte dela, você vê aqui que só foi executado 23% da parte do Estado. Então, como é que você acha que pode corrigir isso para dar certo? se a União cumpre o seu papel, o município cumpre o seu papel e o Estado não está cumprindo o seu papel? A gente antes tinha problemas não só financeiros como operacionais. O que a gente conseguiu fazer é um modelo mais eficiente na questão operacional, mas a questão financeira a gente continua tendo como problema. Então, o que a gente está colocando que é um modelo mais eficiente, que antes o Estado perdia muito tempo na questão operacional, hoje o fornecedor tem que entregar, hoje a responsabilidade do fornecedor em fazer a logística do medicamento e entregar no município. Então, a gente com isso conseguiu melhorar o modelo operacional da distribuição, mas a gente fica dependente da questão financeira. Então, se o Estado não está conseguindo, por questões mesmo do fluxo distante entre o orçamentário e o financeiro, não está conseguindo pagar, muitas vezes o município fica realmente com o problema na mão dele de conseguir pagar o fornecedor. Então, os municípios que estão conseguindo pagar o fornecedor, isso também é uma das nossas prioridades de pagamento, quando a gente recebe o nosso fluxo financeiro, isso também está na escala vermelha do protocolo de Manchester. Então, o que a gente precisa resolver é a questão financeira. O que eu coloco é que a questão operacional, a questão logística, a gente entende que esse modelo é mais adequado. Bom, então, a próxima ação, que é o fortalecimento da assistência farmacêutica, ela prevê recursos para a questão de melhoria do sistema, de registro da assistência farmacêutica, e a questão também de repasse financeiro para as farmácias de todos, para ajudar os municípios a cofinanciar a farmácia de todos. A gente teve, ao longo do ano, discutindo esse novo modelo de manutenção das farmácias de todos, e somente no final do ano a resolução foi publicada. Então, essa foi uma questão que realmente teve uma baixa execução, quando a gente coloca o pago, mas, na questão de empenho, a gente conseguiu fazer e agora a gente está na fase, quase concluindo, a fase de adesão dos municípios a essa nova resolução do incentivo da assistência farmacêutica. A outra ação é o abastecimento de medicamentos especializados, que é a dispensação direta do Estado dos medicamentos de alto custo nas 28 farmácias das regionais. Então, é onde o Estado realmente dispensa o medicamento direto para o cidadão. Então, a gente está com uma execução financeira de 15%. O orçamentário, a gente conseguiu ficar mais ou menos dentro do que estava dentro do crédito inicial. E aí, também tem recursos para a judicialização. Então, grande parte do recurso que a gente gasta com a judicialização da saúde está dentro dessa ação. Então, é uma ação que a gente não tem tanto planejamento no que tange a parte da judicialização que a gente depende da questão do judiciário mesmo. Então, sempre há uma distorção em relação ao planejado. Um outro programa, que é o programa de regulação, que tem duas ações, uma mais finalística, outra menos, que é a gestão das centrais do sistema de regulação, que é o financiamento, a manutenção das 13 centrais de regulação, que são despesas operacionais. Então, esse é o funcionamento mesmo da regulação do Estado. E a outra, que é a gestão dos recursos financeiros, que é onde a gente paga os prestadores mesmo, que ainda são da gestão estadual. A gente teve 1.837 prestadores pagos. Essa é uma ação que tem grande parte de recurso federal também. Por isso que a execução dela está em 66%. Ela chega mais próximo do total. E é isso. Então, a gente pagou prestadores aqui nessa ação. A última ação, o último programa que eu trago é a Política Estadual de Atenção Hospitalar, que tem duas ações. Uma é uma ação de implantação dos hospitais. Vocês podem observar na apresentação, a gente não teve execução nessa ação. A gente está com um grande volume de reza pagar para as obras dos hospitais regionais. E, por ser investimento, fica abaixo do nosso critério de priorização, porque a gente precisa manter os serviços abertos em contraposição a novos investimentos. Então, a gente teve uma entrega nessa ação esse ano, que foi a entrega do Hospital Regional de Uberaba, em 4 de setembro. Aqui ele atende 27 municípios, conta com 55 leitos, 135 de clínica médica, 10 de cirurgia e 10 leitos de UTI. São dois blocos de cirurgia completos, com apoio de serviço de imagem e patologia. Então, esse já é um hospital que a gente já está mantendo, também de forma tripartite. Então, o Estado entra com uma parte, o município e a União. Então, foi a entrega mesmo dessa ação. E, em questão das obras, a gente vem trabalhar gradualmente para melhorar a questão financeira do Estado para conseguir acelerar esse ritmo de obra, mas fica realmente... Não é uma ação que está no nosso critério de priorização máxima por questão de ser investimento e a gente tem que, primeiro, priorizar o custeio. A outra ação é a ação de desenvolvimento da política hospitalar, onde está o programa para a OSP. A política hospitalar no Estado vem sendo revista ao longo do ano. A gente já fechou o diagnóstico de todas as regiões, identificando para quase a totalidade dos hospitais. 92% dos hospitais já têm um diagnóstico para identificar qual é o papel daquele hospital na rede, para que a gente consiga revisar essa política. Mas a gente vem financiando, cofinanciando, incentivando, 152 hospitais. E é uma ação também. A gente sabe que é um serviço altamente sensível ao recurso estadual, muito dependente, então acaba tendo uma execução um pouco maior que as demais ações também. É isso. Estou à disposição para responder. Obrigada. Muito obrigado, Poliana. Eu te admiro, viu? E realmente chegar para prestar esse esclarecimento com números tão preocupantes não é brincadeira, não. E, quando eu falo isso, eu não estou falando em nenhum demérito do seu trabalho ou da sua presença aqui. Pelo contrário, eu acho que você tem se esforçado muito para vir aqui. E é por isso que cada vez eu me convenço mais de que eu não posso baixar a guarda com relação à saúde. Nós vimos aí o número de 2017, são números extremamente preocupantes. E eu acredito que 2018 vai continuar. se você pegar essa apresentação sua e, no final do ano, apresentá-la, as mudanças vão ser mínimas aí. Infelizmente, não é? E a gente tem que ficar atento. Eu posso garantir a vocês, eu garanto a vocês aqui de público, de que nós vamos continuar forçando a barra, tentando pressionar para que a saúde pública de Minas tenha um tratamento pelo menos razoável. o único número que você mostrou aí que já passou do cartão vermelho e amarelo e está lá praticamente ali no verde do protocolo de Manchester e foram os recursos que tem diretamente que chegam do governo federal. Mas eu agradeço muito e pode ter certeza que o compromisso nosso vai continuar mais forte ainda para a gente poder, amontando Jorge, para que a gente possa ajudar, pelo menos pressionando o governo para que o governo possa dar à saúde pública o mesmo tratamento que a gente está dando a outras áreas do governo do estado. Eu entendo que educação é fundamental e o governo, olha bem que o governo privilegiou muito a área educacional e, mesmo assim, nós estamos com mais de 35 dias de greve dos professores. Mais de 35 dias de greve dos professores e a saúde na situação está muito complicada. Então, a palavra continua com o doutor Lisandro. Se quiser, se tiver mais alguém da secretaria que queira complementar, se não tiver, nós vamos passar às outras instituições. Muito obrigado, Lisandro. Vamos ouvir, então, a doutora... a doutora Júlia Mourão, que é presidente da Fundação Emominas. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a mesa em nome do doutor Carlos Pimenta, agradecer o convite de estar aqui para fazer a nossa prestação de contas. A Fundação Emominas, ela se prima em fazer a prestação de contas porque nós dependemos da sociedade, inclusive, para a gente poder realizar o nosso trabalho de forma adequada por causa dos doadores e eu espero que a gente consiga apresentar aqui qual é a nossa realidade. Bom, a gente vai apresentar o relatório do terceiro quadrimestre. E nós temos três ações que a gente vai apresentar aqui para... que são diretamente ligados à nossa atividade finalística. Nós temos a ação 4037, que é o desenvolvimento do programa de sangue derivados. E, antes de a gente falar da parte dos números, eu acho que é importante a gente colocar quais foram as nossas entregas. Essa ação, ela está relacionada com atendimentos aos candidatos à doação de sangue, a realização das coletas de sangue total e coleta de aférese, coletas externas com o objetivo de ter uma proximidade maior com os doadores, o atendimento aos pacientes com hemoglobinopatias, principalmente a síndrome falciforme e as coagulopatias hereditárias, e o atendimento multidisciplinar e realização de exames desses pacientes. O diagnóstico e o suporte terapêutico nas reações transfusionais, onde inclui principalmente o programa de hemovigilância. aqui a gente tem os dados de produção. Nós temos o terceiro trimestre, então a gente teve 23 mil consultas realizadas, essas consultas são ambulatoriais para esses pacientes de hemoglobinopatia e coagulopatia, as coletas de sangue dos doadores, 97 mil, com 119 mil candidatos à doação, a transfusão de unidades de concentrado de fator para os pacientes hemofílicos, que foi aproximadamente 33 milhões de unidades, a transfusão de hemocomponentes, no terceiro quadrimestre nós tivemos aproximadamente 136 mil transfusões, ressaltando que a gente tem uma cobertura de transfusão no Estado em torno de 96%, 97,6%, que é aproximadamente todas as transfusões que são realizadas no Estado e quando a gente fala dos hospitais privados, a gente também, naqueles que têm atendimento de serviços privados, tem uma parte de hemominas que é a realização de testes de NAT, testes sorológicos e fornecimento de hemocomponentes especiais como irradiados e fenotipados. E na produção, e o de baixo é um dado da produção anual reforçando esse atendimento que a gente teve desse percentual. A outra ação que a gente tem que é diretamente ligada a produtos que a gente fornece para a população tem o centro de tecidos biológicos de Minas Gerais, onde a gente tem o banco de medula óssea e o banco de sangue de cordão umbilical, que são os dois que já estão em andamento. A gente observa, a gente faz uma série histórica, porque eles começaram a funcionar em 2013, e a gente observa que o número de pacientes atendidos no banco de medula óssea vem progressivamente aumentando, a gente conseguiu atender 148 pacientes, que significa 100% dos pacientes que precisaram de coleta de medula óssea e criopreservação no estado, e a gente criopreservou 354 bolsas de medula, e no banco de sangue de cordão, vocês observam que a gente teve inicialmente um número de coletas crescentes, e depois, no ano de 2017, a gente teve uma queda, mas é porque nos dois anos de 2015 e 2016, a gente estava no processo de validação da criopreservação, da coleta e criopreservação do banco de sangue de cordão umbilical, que é um procedimento muito especializado, e, a partir de 2017, é o que a gente coletou para já criopreservar para a utilização para transplantes. Então, a realidade do nosso estado é um número menor, que é esse, que nós processamos 18 bolsas e criopreservamos 14, dentro do que é esperado nas boas práticas e no produto de melhor qualidade para o transplante hematológico. Os outros bancos ainda estão aguardando a segunda etapa do CTBio, sendo que o banco de sangues raros, na verdade, o que a gente aguarda é porque não existe nenhum fornecedor que tem um produto que é necessário para a gente fazer a criopreservação do sangue raro. Não tem registro no Brasil desse produto, então, a gente ainda não conseguiu implantar, porque não tem insumo para a gente poder fazer essa criopreservação. E o banco piloto de pele, que é uma prioridade que a gente tem no CTBio, ele teve a licitação homologada para a produção da sala limpa agora em março de 2018, então, a gente acredita que com a construção dessa sala limpa a gente vai conseguir fornecer rapidamente a pele, porque a gente já teve processos de validação disso previamente. Bom, eu queria, esse slide são informações do Sistema Nacional de Transplantes, só para poder reforçar como que o CTBio teve um impacto positivo na política de transplante no Estado. Em 2013, o Estado de Minas estava na sexta posição de transplantes em número absoluto e na décima posição por milhão de população. E assim que o Banco de Criopreservação de Medula e o Banco de Sangue de Cordão começou a fornecer, atualmente, em 2017, nós passamos para a segunda posição, onde aconteceram 223 transplantes no Estado, sendo 134 autólogos que correspondem à medula que a gente criou e preservou. E passou também em transplantes por população, por milhão de população, para a sétima posição, evidenciando o impacto dessa atividade no Estado como favorável para a população. Na ação 2321 de construção e ampliação, é importante reforçar que nós, atualmente, não temos mais no nosso PPAG construção de unidades ou reformas muito grandes, porque isso passou para o PPAG do DR. A gente não tem mais governabilidade desses recursos, mas a gente tem a governabilidade na aquisição de equipamentos e na manutenção predial das nossas unidades. Então, o que a gente observa, o que a gente teve de entrega em 2017 foi a aquisição de mobiliário, principalmente para as áreas de atendimento dos pacientes e dos doadores, aquisição de equipamentos técnicos, de informática, lembrando que a gente acabou, nós estamos em implantação de sistema informatizado com prontuário eletrônico em todas as nossas unidades para os pacientes e implantação de um sistema de informação de doadores que vai nos permitir fazer o atendimento online. A gente já está numa fase que a gente vem implantando gradualmente dentro do nosso planejamento. A gente tem ainda serviços de manutenção predial e melhorias para as unidades, sempre pensando no melhor atendimento. Bom, agora eu vou apresentar aqui o panorama da nossa execução de janeiro a dezembro. Então, dentro dos três programas, a gente pode observar que a gente teve uma despesa empenhada na ação de construção de 8 milhões e 700 mil, um empenho de 70% do que foi autorizado no início, uma despesa empenhada para desenvolvimento do programa de sangue e ema derivados, que é principalmente a parte que a gente tem maior atividade, de 113 milhões, com 99% do que foi autorizado, empenhado, e o centro de tecidos biológicos, um empenho de 1 milhão e 300 mil, que deu 96%. Quando a gente pega a parte de pagamento, é um pouco diferente do que a gente tem na secretaria, porque, como a maioria das nossas despesas são continuadas, a gente tem empenhado e isso a gente vai pagando ao longo do ano, mas a gente teve uma execução de aproximadamente 50% em todos os programas. Sendo que, dos valores de restos a pagar, exercício de 2017, nós já pagamos, agora, no exercício de 2018, 30% do que foi empenhado, mostrando que a nossa despesa é continuada. A gente tem ainda uma observação que a maioria da parte de construção e equipamentos, a gente teve uma liberação orçamentária mais no final do ano, então, por isso que a execução ficou menor, porque é agora que as empresas estão começando a entregar os equipamentos e é o momento que a gente vai pagar e por isso que ficou em restos a pagar. Bom, aqui, deixa eu só acompanhar aqui porque está muito pequenininho, é só uma complementação, que na execução financeira da reforma e adequação das unidades, a gente tinha previsto 20 unidades que seriam beneficiadas e nós conseguimos adquirir equipamentos e fazer beneficiamento de 26 unidades, estando aqui incluídos os passes, que são os postos avançados de coleta externa, em que a gente já adquiriu equipamentos para quando as unidades em parceria com as prefeituras estiverem totalmente montadas, a gente já ter o equipamento especializado para poder colocar para funcionar. E, em relação ao CTBio, uma coisa que a gente teve que fazer foi uma anulação de um empenho de 1 milhão e 200 de custeio e investimento por causa da sala limpa que a gente tinha reservado o recurso, mas a licitação foi homologada agora esse ano, e alguns insumos e equipamentos que não foram adquiridos porque a gente precisa dessa sala limpa para a gente poder adquirir os equipamentos. aqui a gente tem os restos a pagar referentes a 2016 que foi pedido pela Assembleia para a gente colocar e o que a gente observa na hora que a gente faz a análise no CIAF é que nós tivemos de 2016 para 2017 37 milhões desses 37 milhões 27 milhões foram pagos e 9 milhões foram cancelamentos descontos e retenções principalmente dos nossos contratos de serviços onde entra a MGS onde entra serviços de manutenção de equipamentos em que a gente tem que fazer uma reserva no orçamento para peças de equipamentos que às vezes você precisa serviços que podem ser necessários e que a não execução daqueles contratos a gente cancela desempenhos então o que foi cancelado é porque realmente não foi necessário e todos os contratos de insumos a gente executou 100% deles sem nenhum cancelamento e ainda tem um saldo de restos a pagar em 31 de 12 de 2017 que se refere a 21 mil reais que é o contrato que a gente tem com a imprensa oficial que mudou a forma de fornecimento e a própria imprensa não conseguiu se ajustar para poder receber esse pagamento então na verdade a gente não tem restos a pagar de 2016 e os de 2017 é o que eu falei para vocês que a gente já teve um pagamento de 30% do que foi de restos a pagar de 2017 para 2018 as dificuldades que nós tivemos no ano de 2017 foram relacionadas com recomposição de servidores a lei de responsabilidade fiscal gerou uma dificuldade de reposição de pessoas apesar de a gente conseguir um apoio da secretaria de estado da saúde mais as outras secretarias que possibilitaram que a gente fizesse contratação e a gente vem fazendo contratação de pessoas em áreas finalísticas que não podem ter descontinuidade de funcionamento a gente teve um problema do bloqueio do SIAF então muitas vezes a gente não conseguia fazer o pagamento porque havia um bloqueio é uma questão muito operacional mas isso tem impacto para quando a gente vai colocar no SIAF o empenho que tem que ser pago e os atrasos e reduções nas liberações das cotas financeiras da secretaria de fazenda foram dificuldades que a gente teve mas é importante reforçar o apoio que a secretaria de estado da saúde deu a fundação emolminas na negociação e argumentação com a fazenda que possibilitou que a gente tivesse esses resultados tão favoráveis era isso que eu queria apresentar e estou aqui aberta a perguntas muito obrigada muito obrigado doutora Júnia quem está representando a FUNED senhora então quem vai falar pela FUNED bom dia a todos bom dia a todas meu nome é Luciana eu estou aqui representando a FUNED eu sou chefe da unidade de gestão estratégica e a gente agradece o convite mais uma vez e trouxemos aqui os dados das ações finalísticas da FUNED para apresentar os dados do terceiro RDQA mas a gente já trouxe os dados atualizados assim como a secretaria estadual de janeiro a dezembro a FUNED ela tem hoje três negócios dentro dela a gente pode chamar assim ela tem uma parte voltada quatro se a gente considerar a parte meio de construção e manutenção da infraestrutura a parte de pesquisa a parte de exames laboratoriais onde a gente é o laboratório central hoje do estado fazendo vigilância em saúde tanto sanitária saúde do trabalhador e saúde epidemiológica e a parte de produção de medicamentos com a diretoria industrial então os programas eles representam bem essa missão da FUNED o programa 43 então é em relação a ampliação manutenção modernização da infraestrutura da FUNED e ele tem duas ações a ação 1015 que é uma ação onde o produto final é a obra em si realizada em 2017 a gente teve o crédito autorizado de 14 milhões 307 e uma despesa empenhada muito inferior porque a gente não teve execução física das quatro obras planejadas não houve realização de nenhuma delas mas ao longo do ano a gente teve umas modificações no planejamento e como essa meta física ela não é alterada a gente justifica dessas quatro obras hoje a gente tem duas que serão concluídas esse ano uma é a unidade 5 que é a unidade onde a gente tem a produção de imunobiológicos vacina futuramente soro e qualquer outro imunobiológico desta linha ela está com previsão de finalização agora todas as etapas de licitação já finalizaram então os cronogramas tiveram um pouco de atraso devido a restrição financeira mas as empresas estão finalizando e a previsão é ela que acabe agora ao final de 2018 a outra obra era uma reforma do DCQ e isso tudo o DCQ é um departamento de controle de qualidade a gente precisa atender as exigências das vigilâncias da Anvisa e para isso a gente precisou fazer umas adequações na infraestrutura já existente também houve alguns atrasos mas a previsão é que essa reforma do DCQ finalize final de 2018 no máximo início de 2019 as outras duas obras realmente não vão acontecer elas foram canceladas uma era a construção de um novo laboratório de plasma na fazenda a FUNED ela mantém uma fazenda hoje experimental com criação de cavalo onde fornece o plasma para a obtenção do soro onde a FUNED é produtora do soro antiofítico para picada de escorpião cobras e os animais peçonhentos e a gente tinha uma previsão em 2016 quando foi elaborado o PPAG de 2017 da construção de um novo laboratório mas a engenharia conseguiu fazer reformas que atendeu as exigências para a certificação de boas práticas e não vai ser necessário mais a construção de um novo laboratório por isso não houve execução e o outro era um novo homo xerifado que era um convênio que a gente teria a gente também teve uma alteração onde ele seria construído o terreno ele não foi cedido ele não era um terreno da FUNED depois a gente foi ver que não tinha permissão do uso então houve uma mudança no planejamento esse convênio foi cancelado e a gente já está trabalhando hoje com projetos inclusive já sendo finalizados de etapa projeto básico para a construção de um novo homo xerifado utilizando a própria planta da FUNED em relação a ação 2035 que é uma ação de disponibilização operacional do parque tecnológico é uma ação de manutenção onde são realizadas manutenções de calibração manutenções preventivas e corretivas para que o parque tecnológico da FUNED seja disponível para uso tanto da parte de vigilância quanto da parte industrial é uma ação de boa execução a gente teve 85% de execução em relação ao pago e mais de 100% do físico o programa 75 de medicamentos para o SUS ele tem duas ações a ação 4173 que é a ação de produção de vacinas de produtos biológicos vacinas e soros em 2017 a gente não teve produção do soro pois a gente está finalizando a reforma por exigência da Anvisa para adequação a metafísica então de 11.458.193 unidades de vacina meningocóxica C a gente teve problemas operacionais com o nosso parceiro de transferência de tecnologia que é a GSK e com isso a gente não conseguiu alcançar a metafísica na sua totalidade a gente teve um desempenho de 67% mas isso não afetou o programa de imunização do Ministério da Saúde a gente conseguiu readequar com o Ministério da Saúde o cronograma de entrega ele já tinha um estoque e o abastecimento do mercado ele se manteve normal e a gente já entregou essas doses que ficaram em atraso agora em janeiro fevereiro e março a ação 44-30 é de produção de medicamentos hoje a Funed ela é produtora da talidomida a única produtora do Brasil medicamento usado para rancenise e também para um tipo de linfoma a gente atingiu tivemos uma produção superior à meta porque dentro dessa ação a gente também tem a entrega de outros medicamentos e em 2017 o Ministério nos solicitou a entrega de um lote de um medicamento antirretroviral tenofovir e por isso a meta inclusive foi superior ao planejado com a entrega de 7.433.220 medicamentos a execução financeira dela também foi satisfatória com 94% do que foi empenhado foi liquidado o programa de vigilância laboratorial em saúde pública a gente também tem duas ações a ação 4054 é a ação dos exames realmente realizados a meta física ela foi alcançada até superior ao planejado devido principalmente ao surto de febre amarela a gente realizou a gente realizou a gente realizou 460 mil exames desses 200 mais de 250 mil foram exames de vigilância sanitária onde a gente faz análise de água análise de alimentos análise de medicamentos e mais de 310 mil foram exames de vigilância epidemiológica onde a gente tem referência para diagnóstico leishmaniose meningitis surto de diarreia febre amarela zika então está tudo dentro dessa ação e a gente vem cumprindo a meta conforme planejado a outra ação é uma ação de fortalecimento da rede de laboratórios de saúde pública a FUNED com o Instituto Otávio Magalhães como o LACEM do Estado de Minas Gerais com o Laboratório de Saúde Pública tem em seu papel o fortalecimento de toda a rede do Estado então a gente realiza capacitações supervisões para que a gente consiga no futuro inclusive descentralizar algumas metodologias de alguns exames que podem ser realizados na ponta dentro dessa ação a gente tinha previsto 10 ações de capacitação e supervisão a gente teve um alcance de 80% que devido a dificuldade financeira de descentralização do recurso de um convênio a gente teve algumas visitas suspensas e algumas compras de equipamentos também necessárias que a gente não conseguiu concluir mas atingimos 80% do planejado e o último programa é o programa de inovação científica e tecnológica ligado à diretoria de pesquisa da FUNED onde a gente tem três ações hoje a primeira ação é uma ação não orçamentária por isso que tem em branco as primeiras colunas ela é uma ação que prevê o estabelecimento de termos de parceria a FUNED tem termos de parceria hoje com algumas entidades FPMIGA Escola de Saúde Pública algumas universidades a Embrapa para desenvolvimento de pesquisas então em 2017 a gente executou mais do que planejado foram celebrados nove termos de parceria técnico-científicas a outra ação é a ação de pesquisa em desenvolvimento mesmo onde é uma ação não cumulativa então o propósito da FUNED é a manutenção de pelo menos 30 projetos de pesquisa a gente teve uma execução de 100% com a manutenção de 31 projetos de pesquisa dentre essas pesquisas a gente tem tanto pesquisa básica quanto pesquisas aplicadas voltadas para o desenvolvimento de novos kits de detecção de exames potencializadores do soro antiofídico então são pesquisas variadas e a última ação é uma ação de popularização da ciência é um programa prioritário para o estado e para a FUNED que é a ação de ciência em movimento onde a gente tem um caminhão que leva a ciência para os territórios a ideia é a popularização da ciência para perto da comunidade e a meta de 2017 era a realização de 23 exposições foram realizadas 28 o desempenho orçamentário e financeiro dessa ação foi em torno de 80% ali tem os municípios que foram atendidos em 2017 o Nair Palma Montes Claros Santo Antônio do Amparo Caxambu Matheus Leme São Félix de Minas entre outros que eu não estou enxergando muito bem bom é isso eu agradeço fico à disposição se tiver alguma dúvida Luciana muito obrigado eu tenho uma curiosidade você nos citou na sua apresentação mas eu eu acompanhei pela imprensa você pode nos dar alguma notícia da questão da PDP da insulina que o PEC está com qual vai ser a empresa nós tivemos aprovadas em 2017 duas PDPs a da Lenalodomida que é uma variante da Talidomida e que está por questão judicial suspensa porque a empresa que tem detentora da patente entrou contra a Funed então ela ainda está suspensa a outra PDP que a Funed teve aprovada foi da insulina Glargina a gente já tem duas PDPs aprovadas a insulina normal INPH e agora a insulina Glargina mas a gente ainda está em fase de negociação com as empresas a gente tem um parceiro indicado a Bion e uma empresa chinesa a LinkedIn mas ainda o contrato não foi assinado então a gente ainda está em fase de negociação o importante dessas PDPs eu acho que vale destacar é que as PDPs que a Funed propôs dessa vez foi já considerando uma dificuldade que a gente tem em relação à construção e de unidades fabris então essas PDPs elas se comportam dentro da unidade 5 que eu mencionei agora que vai ser finalizada da insulina então do ponto de vista de unidade fabril a gente não vai precisar de nenhum investimento Zé eu presidente eu faço essa questão essa provocação e agradeço a Luciana a informação muito alviçareira Minas Gerais mais um um item de alto valor agregado na Funed mas eu faço essa provocação é para ressaltar o acerto no passado na construção da unidade 5 muito polemizada muita bobagem na imprensa fábrica ultrapassada que já nasceu obsoleta é um conjunto de asneiras que a gente escuta e na realidade o que a Funed apontou adiante a Luciana sabe disso é de fato sair da comode sair da farmacologia para os medicamentos de alto valor agregado e para isso era preciso uma planta de imunobiológicos aonde se faria vai se fazer ainda não sei que pé que está isso a eritropoetina e o interferon que são moléculas para o DNA recombinante faz qualquer outra molécula para o DNA recombinante então aquela planta dará a possibilidade ao governo de Minas dos mineiros de terem diversas tecnologias de medicamentos que hoje tem alto custo para o país sem dizer que elas possibilitam o grande negócio da Funed que é vender para um comprador único sem grandes dificuldades que é o Ministério da Saúde distribuição de todos esses medicamentos só para dar um exemplo para vocês eu estava ainda na SES quando a Novartis que agora virou o GSK Novartis procurou Minas Gerais Rio de Janeiro Pernambuco para trazer a tecnologia da vacina da meningite obviamente no seu interesse comercial com isso forçar a inserção no calendário vacinal e o Ministério ainda não estava apto para isso nós então assumimos em Minas a parceria assumimos a vacina da meningite no nosso calendário vacinal e no ano seguinte o Ministério adotou essa parceria que ainda está em transferência que não produz a vacina ainda aqui em Minas Gerais mas que está em transferência e sem que a planta estiver pronta isso será concluso imagino eu ela já deixou mais de 500 milhões de lucros de lucro para os mineiros então quero saudar muito mas muito mesmo no ano retrasado Luciana não sei se você estava à frente do núcleo de gestão estratégica mas eu acompanhei com muito pesar que nós perdemos algumas PDPs algumas oportunidades vi com muito lamento que a obra ficou estagnada então quero saudar aqui as notícias da expectativa de conclusão da planta Fabril da unidade 5 que insisto vai abrir muitas perspectivas para Minas Gerais e saudar muito mas muito mesmo o acerto de buscar novas PDPs que esse é o modelo a funé de fabricar commodity muita gente não compreende isso aspirina xarope nós temos no Brasil um fartíssimo mercado privado que tem condições de produzir mais barato com qualidade do que a nossa área que deve ser a da pesquisa a da vigilância e dos fármacos ou dos medicamentos de alto valor agregado parabéns pela retomada do projeto imunobiológico muito obrigado Luciano vamos passar a palavra também rapidamente para me perdi aqui um pouquinho para a representante da FEMIG a senhora Karina por favor bom dia a todos é um prazer estar aqui novamente representando a FEMIG eu estou representando o presidente da fundação doutor Tarcês D'Aurel Neiva e eu vou apresentar os resultados do ano de 2017 pode passar para mim ah tá obrigada bem a FEMIG ela possui a FEMIG é uma fundação muito grande ela possui 21 unidades hospitalares dividido em 5 complexos eu vou apresentar aqui os detalhes maiores de algumas ações e programas finalísticos mas apresentar só um panorama geral eu venho apresentando descrevendo o que foi executado em todos os programas de uma forma geral bem para assistência hospitalar especializada a gente teve um crédito inicial ali de 258 milhões e a gente teve um crédito autorizado de 314 e com uma despesa realizada de 304 milhões era os 66 920 e 13 está um pouquinho difícil de enxergar ali a gente executou 97% do orçamento na questão da modernização dos estabelecimentos assistenciais de saúde a gente teve um desempenho muito baixo porque com toda a questão financeira que vem afetando todo o estado e vem afetando em grande medida a área da saúde a gente tem transformado os recursos de investimento tanto para aquisição de equipamentos como para manutenção das unidades hospitalares a gente acaba desviando esses recursos para custeio pois a gente não tem como a gente investir atualmente a gente vem mantendo a questão vem transformando o orçamento financeiro desse programa para custeio e ao mesmo tempo para poder tentar solucionar o problema de infraestrutura a gente vem mantendo as unidades hospitalares fazendo manutenções corretivas e na questão dos equipamentos a gente vem mantendo o parque tecnológico atual e quando possível a gente faz alguma contratação alguma contratação de retaguarda no caso de algum exame ou de um equipamento que a gente não tem a condição de realizar dentro da FEMIGA atualmente bem na questão da residência médica também a gente teve um desempenho eficaz foi 91% da meta atingida apoio de administração pública também da mesma forma foi um resultado satisfatório obrigações especiais e totalizando o resultado todo da FEMIGA a gente alcançou uma média de 96% vou pegar minha apresentação aqui eu consigo enxergar melhor só para não perder o dado pode falar pela hora presidente só para não perder o dado desse total de quase um bilhão e quatrocentos milhões de orçamento de receita prevista o que é fonte 60 ou o que é fonte 10 não esse todo a gente pegou fonte 10 isso é só fonte 10 fonte 10 esse gráfico aí vem demonstrar muito bem a situação financeira que a FEMIG tem passado que tem ocorrido dentro da fundação a linha verde mais clara se a gente dividir o orçamento que foi disponibilizado na LOA a gente tem um orçamento médio de 28 milhões e os nossos recursos financeiros eles são muito eles são bem descolados do orçamento a gente vê ali que tem que eles são a gente não consegue ter uma execução financeira na mesma proporção dos recursos orçamentários que seriam necessários para a gente trabalhar com eficiência ali é mesa a mesa ou é ano a mesa ali é mesa a mesa em todo o ano de 2017 a gente pode observar por exemplo no mês de junho olha como que foi a nossa queda do nosso financeiro cai bastante está vendo olha lá o nosso receita financeira receita recebida nosso financeiro mas por que essa variação é oscilação é o financeiro que é disponibilizado para a FEMIG mensal ele oscila muito e o que que acontece quando a gente tem essa oscilação do financeiro tão descolado do orçamento que é publicado no início do ano a gente tem um problema também muito grande que ele influencia até nas nossas contratações que as nossas contratações o fornecedor acaba precificando porque hoje hoje a gente tem um atraso em torno de 118 dias dos pagamentos dos fornecedores nós temos hoje 683 contratos em atraso então essa oscilação financeira em relação ao orçamentário ela tem dificultado muito o nosso trabalho o nosso desempenho atualmente com licença pela hora presidente eu acredito que o mais grave do que nós estamos vendo aí que são as retenções do famoso caixa único que afeta todas as áreas finalísticas mas o mais grave é que desde o advento da lei 141 o governo botou a mão na fonte 60 então a FEMIG o Emominas especialmente a FUNED tinha uma condição de equilibrar essas flutuações da disponibilidade do estado com a fonte 60 que é a produção própria só que a fonte 60 hoje cai no caixa único então além de não estar repassando com regularidade os duodécimos para as unidades da indireta ainda está sequestrando o dinheiro da produção do próprio serviço então a situação ficou absolutamente insustentável e por isso a gente está vendo as pontas com tantos problemas dando a continuidade em relação a esse slide só fazendo um detalhamento maior a gente pode ver ali nesse gráfico que a gente elaborou lá na FEMIG as nossas despesas elas têm uma regularidade em torno de 28 milhões a nossa receita média tem em torno de 26 ou seja a gente tem uma diferença de 2 milhões mensais que a gente fica sem receber então a gente pode observar ali uma regularidade na nossa despesa e a oscilação do disponibilizado financeiro que existe atualmente dentro da fundação essa situação ocorrendo ocorreu ao longo do ano de 2017 e a gente pode ver a gravidade disso quando a gente vê o restos a pagar fazendo uma comparação de três anos de 2016 para 2017 a gente teve 29% de restos a pagar uma variação um crescimento e de 2015 para 2017 a gente teve uma variação percentual de 391% no aumento dos restos a pagar em 2015 eram 23 milhões e em 2017 já passou para 112 milhões de reais a pagar então isso dificulta tanto o nosso uma melhora na assistência uma melhora na qualidade da infraestrutura predial dos equipamentos uma dificuldade de fazer um planejamento eficiente para a gente poder trabalhar e atender os usuários do SUS como eles deveriam ser atendidos bem apesar de todas essas situações a FEMIG tem mantido nos nossos atendimentos a gente tem sempre mantido um percentual tanto físico ou orçamentário a gente tem conseguido manter um percentual satisfatório e eu vou apresentar ali do programa 41 que é a assistência hospitalar especializada que são divididos em cinco complexos eu vou apresentar o resultado de todos eles bem do complexo de saúde mental ali a gente teve uma execução de a gente teve um número de de 117 pacientes atendidos 117 mil cumprindo uma meta de 125% de pacientes o complexo de reabilitação e cuidado do idoso também a gente teve uma execução satisfatória de 88% eu vou exemplificar melhor aqui o complexo de urgência e emergência que é uma é um que tem a gente tem o João 23 que é uma unidade de maior referência da FEMIG que é o complexo de urgência e emergência que é composto pelo hospital João 23 hospital infantil João Paulo II hospital cristiano machado hospital Maria Amélia Lins ele tem o objetivo de prestar assistência ambulatorial e hospitalar integral aos usuários do SUS em situação de urgência emergência visando a recuperação da saúde a diminuição da mortalidade e a redução das complicações decorrentes nessa ação também a gente conseguiu ter um desempenho satisfatório vocês podem ver ali 97,70% só um minutinho depois eu gostaria de receber porque a minha tabela ela é igual a sua aqui as explicações ela tampa tudo você não consegue saber a execução eu pediria que copiar seus slides para passar para a comissão de saúde aquele slide lá claro porque aqui está aqui não tem jeito mas não você vai ler o negócio você quer saber o que aconteceu tem uma uma tarja preta aqui em cima que atrapalha aqui é porque as explicações acabam aparecendo em cima na hora da impressão mas para a gente aqui para o acompanhamento não é impossível sim bem vou passar para complexo de especialidades a gente também teve uma execução satisfatória de 88% complexo de especialidades ele é composto pelo hospital Alberto Cavalcante a maternidade Odete Valadares e o hospital Eduardo de Menezes também no complexo de hospitais gerais a gente teve um número ali de 95,48% do cumprimento das metas físicas e orçamentárias vale ressaltar que a gente teve um aumento de 9% nos exames complementares desse complexo de hospitais gerais e em relação ao MG Transplantes a gente também teve cumprir uma meta em torno de 103,31% e o MG Transplantes lá tem o objetivo de coordenar as atividades de transplantes no âmbito do estado promovendo estratégias e campanhas com o objetivo de aumentar a captação a distribuição e transplantes de órgãos do MG Transplantes bem a gente teve um número de 2.296 órgãos de tecidos captados e o objetivo de sempre estar melhorando esse número de órgãos e transplantes captados e melhorar esse resultado do MG Transplantes sempre a gente o MG Transplantes faz campanhas de conscientização com visitas em hospitais potenciais doadores cursos de capacitação para profissionais das áreas de saúde envolvidos na doação e captação de órgãos e reestruturação do sistema estadual com a implantação do OPPO organização de procura de órgãos passando agora para uma outra ação que é muito importante para a FEMIG que é a ação de residência médica a ação de residência médica é para a formação de médicos especialistas é muito importante para a FEMIG ela tem o objetivo de formar médicos especialistas em várias áreas e disseminando conhecimento na área médica e melhorando o atendimento ao usuário do SUS a FEMIG atualmente é a maior mantenedora isolada de residência médica do estado ela possui 35 programas de residência vou só citar alguns aqui exemplificando cirurgia de trauma cirurgia vascular mastologia pediatria pneumologia ginecologia são várias áreas da medicina para disseminar o conhecimento médico no sistema de saúde a FEMIG também conseguiu cumprir atingir uma meta de 102% com desempenho satisfatório e as vagas disponibilizadas nos hospitais de assistência para a residência médica são hospitais em Belo Horizonte Sabará Barbacena Patos de Minas e Juiz de Fora agora como última ação que eu gostaria de apresentar para vocês que eu acho que também considero uma ação de grande importância que é a capacitação a ação de desenvolvimento e capacitação do servidor o objetivo dessa ação é coordenar implementar e avaliar ações de planejamento gestão em finanças executando serviços de apoio e suporte técnico administrativos necessários ao cumprimento das atribuições institucionais a FEMIG em cada unidade tem um núcleo de ensino em pesquisa que identifica junto aos profissionais tanto da área assistencial como da área de apoio administrativo os principais treinamentos que deveriam ser realizados para melhorarmos o serviço com isso com isso a gente na FEMIG tenta elaborar cursos muitas vezes muitos cursos são feitos são disponibilizados pelos próprios profissionais que os próprios profissionais da FEMIG já tem conhecimento muito grande nas áreas e a gente pega esses profissionais e a gente vai capacitando os profissionais da FEMIG para desenvolver outras aptidões a gente também tem conseguido cumprir essa meta física que ficou em torno de 103,92% foram nós tivemos 10.631 servidores capacitados no ano de 2017 com alguns exemplos ali de alguns cursos que foram disponibilizados no ano de 2017 podemos citar na área de assistência hospitalar de alta complexidade no gerenciamento e assistência de enfermagem nos processos relacionados à infectologia saúde do trabalhador e humanização muito bem seria só isso eu estou à disposição aqui para esclarecer quaisquer dúvidas muito bem muito obrigado Karina Karina deixa eu te fazer uma pergunta se você tem de consegue me responder eu vi ali que os quatro hospitais de urgência hospitais âncoras aqui da nossa região metropolitana especialmente João XXIII o crédito inicial total é de 76 milhões é isso? ou eu relei errado é 700? 79 79 milhões os quatro Roberto Cavalcanti Amélia não o complexo urgência e emergência João XXIII hospital infantil João Paulo II Maria Amélia Lins e o hospital Cristiano Machado olha só isso me faz crer então que esses hospitais dependem essencialmente de fontes 60 porque esse é um recurso muito pequeno para a manutenção de quatro hospitais grandes como esse aí teve o crédito autorizado aí que passou para 96 milhões eu estou dizendo isso presidente Carlos Pimenta e amigos e amigas daqui uma conta muito grosseira mas muito grosseira mesmo o João XXIII não custa menos que uns 15 18 milhões por mês é um hospital caro porque é um hospital essencial que mantém prontidão para atividades ele trabalha com ansiosidade para ter prontidões em situações de catástrofe nosso hospital de excelência na urgência quer dizer só esse hospital custa 200 milhões por ano eu estou dizendo isso porque juntando o João Paulo II e os outros dois hospitais seguramente esses hospitais custam para a sociedade brasileira custam os quatro juntos alguma coisa próxima de 400 milhões de reais ou mais um pouco que isso então é menos de 25% ou 20% no máximo do custo dos nossos hospitais âncoras são pagos com recursos dos mineiros estadual o restante do recurso advém da produção desses hospitais que ajuda na sua própria sustentabilidade que na contabilidade pública é tal da fonte 60 quando vai fazer o orçamento e pode ter lá emenda parlamentar pode ter lá um convênio específico qualquer coisinha que aumente essa receita queria chamar atenção para isso porque eu estou iniciando uma agenda e uma luta que é pela autonomização desses hospitais importantes para a sociedade hospital como o João XXIII não pode ficar dependendo da gestão de caixa única do estado se o recurso da produção própria do João XXIII viesse para o João XXIII Eduardo nós não estaríamos vivendo a situação que estamos vivendo no João XXIII tudo quebrado sem porta em banheiro tudo aos pedaços um heroísmo dos trabalhadores um heroísmo dos trabalhadores no João XXIII sendo que o recurso para fazer frente a esse dia a dia está no caixa único do estado ou pagando juros ou pagando outra coisa é um desestímulo do ponto de vista de governança aos trabalhadores aos diretores saber que estão produzindo economizando fazendo do melhor para ter uma melhor produção e com isso mais receita perante a União perante o SUS e faltar tudo e o dinheiro fica no caixa único então caro deputado Carlos Pimenta nosso presidente eu quero trazer essa agenda aqui na nossa comissão a agenda da autonomização continua pública as carreiras são públicas como os seus pais europeus que são muito mais antigos que os nossos são entes autônomos que tem a responsabilidade de gerir o próprio orçamento e com isso terão mais eficiência do jeito que nós estamos e não é só lá sabe ilustre representante aqui da FEMIG não é só lá na FEMIG em todas as áreas de saúde em todos os governos não quero fazer disso um proselitismo partidário não o dinheiro apertou eles abrem a caixa de ferramenta e vai lá e tesoura a saúde ou a gente busca de fato aquilo que a Constituição preconceituou que são os 12% e a garantia de não ter restos a pagar como estamos tendo execução dos restos a pagar como manda a lei 141 mas nós vamos continuar nessa penúria entra governo sai governo sendo que o quadro agora é muito mais agravado mas eu agradeço o seu esclarecimento muito obrigado vamos nós temos mais duas duas apresentações agora da escola de saúde pública do estado de Minas Gerais com o doutor Edvard depois do fundo estadual de saúde e depois passaremos ao COSEMS ao tribunal tribunal de contas do estado e abriremos as perguntas aí aos presentes pois não é de volta quero cumprimentar a todos na pessoa do presidente desta comissão deputado Carlos Pimenta é uma satisfação mais uma vez retornarmos a esta comissão para poder prestar os esclarecimentos à sociedade e a esta casa senhor presidente a escola estadual de saúde nós temos 72 anos com mais 10 anos de independência e ela hoje é ligada à SEGOV secretaria de governo e tecnicamente a secretaria de estado da educação por sua de saúde desculpa a nossa finalidade é qualificação dos trabalhadores do SUS e isso nós temos vindo desenvolver com a maior tranquilidade e esse ano especificamente senhor presidente nós temos a qualificação dos trabalhadores do SUS do ACS que vão qualificar a todos os trabalhadores do estado de Minas Gerais e inicialmente nós vamos começar pelo Norte Minas e a Vale de Aquitinhonha onde nós temos uma um número já de cidades já alinhavado com a gente em torno de 35 cidades e prorrogamos o edital para completar as 45 e a gente está com uma perspectiva de que seja completar todas essas qualificações do ACS que nós achamos um trabalho muito importante nessa qualificação e a escola vem desenvolvendo durante esse período os cursos muito importantes são os cursos especializados em saúde nós temos a especialização de comunicação em saúde que também é muito importante a especialização de direitos sanitários nós temos a parceria com o Ministério Público com o Poder Executivo e com o Judiciário e com a Defensoria Pública e tem ganhado uma dimensão muito grande essa participação desse direito sanitário sanitário nós temos o curso de teste bocal então sim são vários o curso de qualificação dos conselheiros que está aqui a nossa conselheira e que pode falar melhor da importância dessa qualificação dessa parceria que tem desenvolvido com o conselho eu vou deixar para a nossa para a nossa superintendência que possa explicar as questões mais financeiras que eu detalhar para vocês bom dia a todos meu nome é Rosângela sou diretora de planejamento e orçamento da escola de saúde o programa finalístico da escola de saúde é o programa 141 que trata do desenvolvimento de ações de educação e pesquisa para o SUS nós temos dentro desse programa três ações uma que é ação de ações educacionais na área da saúde a segunda que retrata a produção científica e a terceira que trata da educação permanente que é o PEP aí tem um panorama geral do ano de 2017 em que a gente tem aí uma porcentagem de execução do empenhado total de 88,47% e uma porcentagem de despesa liquidada de 46,22% a gente colocou aí o foco já no quadrimestre vou falar rapidamente das ações já focadas dentro do quadrimestre em que a gente fecha com uma execução física aí na ação 27,7 de 2.338 alunos o nosso produto é aluno profissional participante de ação de capacitação totalizando aí uma execução física de 17,98% no ano algumas ações educacionais principais realizadas aí no terceiro quadrimestre que o nosso diretor-geral já falou só vou destacar aí os cursos livres em saúde pública que foi na verdade em frente à dificuldade financeira que a escola de saúde teve dentro do estado a gente soltou aí uma demanda de cursos em que a gente aproveitou a docência interna da escola de saúde hoje a escola não tem um quadro de servidores efetivos de docentes e os cursos livres foram muitos aproveitando a capacidade de docência que a gente tem dentro da escola a gente está já este ano de 2018 com a segunda turma dos cursos livres também ofertando aí vocês vão ver várias áreas diversos cursos para a saúde para o SUS focado muito no SUS na saúde pública mas também focado no planejamento na gestão no orçamento algumas notícias a gente destacou aí durante o ano da escola de saúde pública muitos no nosso site mesmo curso técnico de saúde bucal curso técnico de enfermagem a nossa especialização em saúde pública que todo ano a gente tem uma turma os cursos livres o nosso a nossa atividade de vigilância promoção de saúde em áreas de reforma agrária o MST que a gente tem uma ação própria para ele aí uma distribuição de onde é que a escola de saúde está dentro do estado de Minas Gerais onde está mais azul que é Belo Horizonte governador Valadares com um número maior de alunos onde está com azul mais claro número menor de alunos e a gente espera grandes perspectivas para 2018 que a escola consiga atingir um número muito maior de municípios principalmente o nosso diretor-geral já citou com o curso de qualificação do ACS nas regiões de norte de Minas que vão ser as primeiras regiões qualificadas a ação de produção científica no campo da saúde isso aí é um relatório do quadrimestre mas a gente finalizou as produções científicas um total de 29 28 produções científicas desculpe e no quadrimestre de 5 produções científicas as principais ações de pesquisa não vou citar todas mas alguns nosso produto científico muito voltado para a área da saúde tem lançamento projetos científicos alguns artigos publicados e a ação 4628 que estava programada para 2017 não teve execução havia previsão do início das atividades para o quarto bimestre de 2017 porém não foi possível assinar e publicar os contratos que já estavam prontos tendo em vista que a gente teve alguns questionamentos do nosso controle interno em que apontam para uma molde diferente de acompanhamento dessa ação então a escola está reavaliando o projeto discutindo junto com o controle interno e verificando uma forma de continuar ou iniciar esse projeto agora em 2018 aí uma visão dos nossos restos a pagar a gente tinha um saldo de restos a pagar de 2014 que a gente trouxe aí demonstrando quanto que foi pago durante o ano mas o saldo que ficou aí de um milhão setecentos e noventa e sete é importante frisar que disso a gente tem um saldo de 350 mil que é referente ao prêmio de produtividade de 2014 e um milhão e meio mais ou menos que é referente a um resto a pagar em apuração que a gente está aguardando aí comissões de sindicato alguma avaliação ainda para poder fazer o pagamento efetivo em 2016 a gente passou em nenhum saldo de resto a pagar pagamos todos os valores e em 2017 já este ano o valor que passou para esta pagar neste ano a gente já pagou em cerca de 68% tá e é isso muito obrigada estamos à disposição aí para qualquer dúvida muito obrigado doutor obrigado a Rosângela Rosângela só antes de você deixar o microfone quer dizer que o PEP ele foi descontinuado só no último quadrimestre? não ele não foi iniciado na verdade a gente o PEP é a terceira versão do PEP que a escola de saúde iria fazer em 2017 a gente já fez duas versões essa era a terceira versão estava pactuada início dela em 2017 a gente tem muitas dificuldades jurídicas porque a gente precisa de contratação de parceiros e aí a gente tem a parte jurídica a parte do controle interno sempre avaliando como é que a gente vai fazer essa contratação e o repasse de recurso financeiro mesmo tem que ser muito transparente porque é recurso público e infelizmente a gente estava prevendo a assinatura dos contratos que já estão prontos no final do ano no último bimestre de 2017 mas o controle interno da escola de saúde avaliou que a gente precisa de uma forma melhor de acompanhamento das parceiras e aí a gente vai a equipe da escola vai ter que cercar de uma avaliação de uma melhor forma de iniciar esse projeto as parceiras ainda devem ser o FMG o Unimonte na verdade a gente fez um credenciamento de instituições para poder ficar muito mais transparente também para a gente atender a lei de licitações e tal a gente fez um credenciamento em que a gente teve diversos parceiros inscritos a gente tinha 11 instituições que venceram o credenciamento e estavam prontas e aptas para serem contratadas e em termos de EAD qual a ação que sobrou? em termos de? EAD EAD a gente na verdade não tem nenhuma ação em EAD a escola está implantando o EAD em 2018 a gente tem uma equipe da escola pronta e disposta e estudando a viabilidade de EAD até porque a gente precisa do EAD para conseguir atingir todos os estados todos os municípios de Minas de uma forma mais facilitada do que uma ação educacional presencial e a gente prevê que no segundo semestre de 2018 a gente inicie com ações educacionais em EAD é uma pena porque por exemplo lá no caso da Unimontes nós temos a fundação ligada à Unimontes estava preparada para isso e hoje não pôde exercer as suas atividades a parceria com a escola de saúde vamos ver se em 2018 as coisas mudam bom vamos então ouvir a última obrigado Rosângela a última apresentação do conselho estadual da Compera de Islã eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Pimenta e agradecer por este convite e também parabenizar por essa audiência pública que a gente está se envolvendo muito mais com esta casa e aprendendo muito mais também com os deputados e quero parabenizar e cumprimentar todo o plenário aqui está quatro companheiras três companheiras da Câmara Técnica de Financiamento do Conselho Estadual de Saúde que eu tenho a prazer de dizer para vocês muito obrigada pela presença por estarem aqui nós não trouxemos nenhum parecer nem apresentação porque a gente ainda não aprovou o nosso RH de 2016 ele será aprovado no Conselho Municipal no Conselho Estadual de Saúde no dia 16 agora às 14 horas da tarde e aí estão todos convidados para participar com a gente onde os conselheiros vão estar aprovando ou não o nosso RH e eu quero dizer também que eu fiquei muito feliz com as apresentações que fizeram aqui que trouxeram para a gente também mais fundamento nas questões executadas e a executar e fiquei feliz com a verba também que essa casa levantou para o João Paulo II e o pronto-socorro que são dois hospitais que atendem o estado de Minas Gerais todo e fora do estado de Minas Gerais por ser um hospital que atende as pessoas de acidentes graves e o João Paulo II que atende crianças com doenças transmissíveis e que é para mim um hospital do coração gente que precisa muito desta casa precisa muito de nós conselheiros eu estava conversando isso com o Ederson ele não pôde estar aqui porque está tendo um seminário lá no conselho e eles têm que estar presentes por esse motivo ele pede desculpa por não estar aqui e eu estou representando o nosso vice-presidente e agradecendo a todos vocês por este convite e dizendo para vocês que numa dessas audiências públicas a gente vai estar aqui para apresentar os nossos relatórios assim definitivo como todos fizeram muito obrigada obrigada eu só queria reforçar a necessidade de um encontro muito urgente da comissão de saúde com o conselho não sei se no dia 16 será vai dar numa segunda-feira vai ser uma data não dia 16 agora de abril na quinta-feira não 16 de abril é segunda-feira não sei se seria possível essa reunião mas eu independentemente de estar presente ou não estar presente eu quero já nós já enviamos um ofício ao presidente do conselho estadual de saúde nós queremos uma reunião da comissão de saúde com o conselho estadual de saúde para que a gente possa avaliar esses números eu acho que nós estamos felizes aqui com a presença das pessoas convidadas ficamos felizes com alguns números apresentados pela fundação emominas pela femig mesmo com todas as dificuldades pela funed com todas as dificuldades mesmo a secretaria de saúde também com todas as dificuldades ficamos felizes sim mas felizes e preocupados eu não sei como é que é uma cara de feliz e preocupado mas de qualquer maneira feliz e preocupado e eu acho que o conselho estadual ele precisa a gente precisa aproximar um pouquinho mais sim junto com o conselho para que a gente possa porque o conselho na verdade ele não é um órgão vamos dizer assim ele é um órgão que tem a função também de regulação sim de aprovar ou não as contas de opinar de apresentar propostas porque tudo passa pelo conselho o conselho estadual de saúde então eu acho que é muito importante nós vamos insistir ainda nesse mês de abril se possível desculpa se possível ou no mês de maio nós queremos essa reunião porque como eu já disse a missão nossa aqui é tentar ajudar ao máximo a saúde pública pode ter certeza disso apesar da gente ficar brava de vez em quando da gente procurar muitas vezes externar as nossas preocupações mas nós queremos ser parceiros porque se a gente tirar a parceria tirar o apoio dessa comissão a secretaria de saúde aí você parte para o tomar lá da cá isso aqui não é não é não é o que a gente está querendo com isso nós temos um objetivo a nossa trincheira é a trincheira da saúde de qualidade a execução orçamentária a gente fala assim costumamos falar assim a saúde não tem preço todo mundo fala isso mas tem custo e quando você vê por exemplo o pessoal da 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 Femig falar que o atraso hoje de fornecedores já chega a quatro meses 118 dias são quatro meses de atraso vai chegar num ponto em que os fornecedores vão falar assim não nós não vamos passar mais nós não vamos fornecer mais a Femig não e como é que fica a situação do João Paulo II que é um hospital que eu saio de lá maravilhado mas muito preocupado então eu queria só salientar de que eu gosto muito da senhora só está muito presente muito solista mas nós queremos um pouquinho vamos botar sangue aí nas nossas veias e vamos tentar ver se a gente consegue estabelecer esse trabalho conjunto de apoiar as ações da saúde de apoiar o secretário de apoiar o chefe de gabinete que a gente está aí toda hora enchendo as paciências dele ligando e cobrando e fazendo isso fazendo aquilo mas chegando a um ponto que é como disse Poliana tão limitado os programas aí de avanço de mudanças eles estão acontecendo a gente sabe perfeitamente que é um aperfeiçoamento continuado antigamente para poder a maneira de comprar remédio era aquela mão de obra danada que saia aquele mundo de caminhão daqui e o caminhão hoje vai para o norte de Minas então enxiga o caminhãozão lá de remédio e ia fazendo o pinga pinga a via sacra da saúde deixando remédio aqui deixando remédio ali e hoje modernizou mas falta o recurso então não adianta nada a gente ter uma grande equipe técnica preparada profissionais altamente competentes se na hora mesmo H que precisar do dinheiro não tem o dinheiro então nossa briga é uma só então leva essa essa mensagem minha esse sentimento que está aqui no meu coração de que a gente tem que que ser bravo na hora que tem que ser bravo não é bravo com com o doutor Nalto não não é bravo com o nosso chefe de gabinete com a coitada da Poliana não é bravo com o sistema que está está meio capenga o sistema está claudicando aí é verdade e o secretário de fazenda para você ter uma ideia é lá da minha região é lá de Salinas é um camarada não tem defeito eu falo que ele é ouro em pó bacana de você conversar com ele gosto de conversar com ele mas na hora que você começa depois que você faz aquelas conversas ali do que só o norte brasileiro sabe fazer e tal e vem um abraço aquele negócio todo fala da cachaça boa lá de Salinas do trabalho vamos falar sério secretário ele falou ixi Maria agora começa então é isso que a gente tem que entender isso ele tem que entender que ele tem uma função ele é ordenador de despesas gestor como secretário de saúde é então nós temos aqui começar a endurecer o jogo porque senão vai chegar no final desse governo e nós já só faltam oito meses para acabar esse governo vai chegar esse final de governo nós vamos ter aí um mundão de bola de neve aí da saúde tudo parado sem execução o resto a pagar já se aproxima de um orçamento não o orçamento aqui foi seis bilhões o resto a pagar já está em quatro bilhões até o final do ano esse resto a pagar já está superior ao orçamento até o final do ano isso é ruim não é fácil porque quando falta dinheiro aqui na gestão sobra lá para o contribuinte para o coitado que está na fila que está precisando de uma cirurgia lá para Januária estão aí os dois vereadores aqui eu tenho dó desses dois homens aqui Januária é o quarto maior município de Minas Gerais tem 7.900 quilômetros quadrados tem distrito que fica da sede do município fica 240 quilômetros da sede em estrada de terra imagina para você ver e ali tem um reserva indígena que fica perto de Januária perto ali de São João das Missões e tudo então é um problema o que está acontecendo então nós estamos aí quero agradecer muitíssimo a presença da senhora mas eu queria que a senhora saísse daqui já com essa missão de chamar os conselheiros e falar olha a comissão de saúde está querendo sentar conosco e tentar ver se a gente afina os nossos discursos as nossas ações para a gente poder ter uma carga maior de cobrança em cima de quem tem a caneta na mão infelizmente o secretário de saúde hoje tem um controle orçamentário mas não tem um controle financeiro isso é muito grave a dissociação entre o controle orçamentário o orçamento bonito na frente mas o controle financeiro ela é muito grande isso é muito preocupante muito obrigado a senhora muito obrigada só um instante senhor presidente é também um prazer para nós da mesa diretora está aqui o representante do governo Lisandro e a gente gostaria muito sim de que essa câmara fosse sentar com a gente ou a gente viesse aqui e o vice-presidente o que ele mais quer é nós estarmos unidos e afinados na discussão desse financiamento da saúde que é o que nos preocupa muito também nos deixa com vontade de chorar quando chegamos no município e deparamos com os problemas da fragilidade por falta de financiamento que não é um problema só daqui é um problema do país inteiro que está passando por isso e que a gente vai resolver eu acho que a unidade faz a força e a força faz acontecer muito obrigada obrigado senhora nós tínhamos já feito a solicitação da audiência e o Ederson 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 Alves da Silva nos está sugerindo a data de 16 16 é uma data em que a gente tem dificuldade em trazer os membros da comissão de saúde talvez essa comissão seja a comissão mais heterogênea que tem em termos de residência deputado Jean lá no Jequitonha ou no Norte de Minas o Antônio Jorge na zona da Mata o Bonifácio Morão em Valadares que mais agora só que o Ricardo só tem um aqui de Belo Horizonte que o Ricardo nós estamos tentando sugerir outra data para essa reunião o Lisandro eu vou deixar para você nós vamos ouvir agora os outros jogos depois eu deixo para você fazer encerramento pode ser? não, pois não deixa eu falar do conselho rapidamente até porque o secretário de Estado ele por questões legais ele quer até o presidente do conselho a gente acha de bom alvitre uma parte executiva ser feita pelo vice-presidente Ederson até para que o conselho tenha maior autonomia mas aí também estou tomando isso como um recado para passar para o secretário também que eu acho realmente muito importante o alinhamento entre a comissão de saúde da assembleia com o conselho e aí também trabalhar nesse sentido para que a gente possa achar essa data o mais rápido possível muito obrigado então vamos passar a palavra ao companheiro secretário municipal de saúde Itaiobeiras lá do norte de Minas o amigo Eduardo que é o presidente do COSEMES bom dia deputado Carlos Pimenta deputado Antônio Jorge queria cumprimentar os demais membros da mesa na pessoa do Lisandro que é o chefe de gabinete do secretário de Estado da saúde e que tem nos acolhido tem nos recebido de forma atenciosa sempre para discutir e para conversar sobre os problemas sobre a saúde do estado de Minas Gerais tenho a relatar aqui que o nosso diálogo com a SES ele mudou da água para o vinho na pessoa do secretário Nauton que é sensível às dificuldades acolhe as nossas as nossas demandas ouve as nossas demandas mas infelizmente ele não tem ainda deputado Carlos Pimenta o poder da caneta definir os recursos que são aplicados na 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 saúde do estado de Minas Gerais gostaríamos muito de serrar fileiras Assembleia Conselho Estadual Tribunal de Contas Ministério Público para que nós pudéssemos fazer com que seja aprovado uma lei que tramita nesta casa que garante o repasse pontual do duodécimo das parcelas dos recursos do orçamento da saúde no fundo estadual da saúde não no caixa único como hoje vem acontecendo historicamente vem acontecendo o SUS é feito de história o SUS é feito de de embates ideológicos políticos mas sempre no desejo de construção e de melhoria de um sistema que sem dúvida alguma é a maior política social que esse país já construiu então gostaria de deixar isso registrado sem qualquer proselitismo político partidário gostaria de trazer aquilo que nós COSEMES vemos discutindo ao longo dos últimos anos porque isso aflige de forma contundente os municípios 853 municípios municípios de Minas Gerais impactando de forma extremamente negativa na assistência e no fazer saúde do estado de Minas Gerais que é a questão da nossa da dívida que infelizmente o estado por problemas diversos inclusive já citado pelo conselho problemas de dificuldades financeiras que o país atravessa que Minas Gerais atravessa que vários municípios vários estados brasileiros atravessam mas que nós precisamos buscar soluções para que o povo de Minas Gerais tenha saúde e qualidade então nós trazemos uma apresentação muito rápida deputado Carlos Pimenta e já citado aqui e já faço aqui deputado o convite para que esta comissão participe da assembleia do nosso COSEMES que é onde sentam os municípios para discutir os problemas dos municípios a nossa assembleia acontece uma vez por mês a gente tem 200 120 180 municípios participando da nossa assembleia e seria um prazer para nós receber a comissão de saúde para participar e ouvir os problemas que eu presidente do COSEMES escuto dioturnamente de todos os municípios de Minas Gerais então já fica o convite deputado nós podemos oficializar isso para que a comissão de saúde participe de uma das nossas assembleias para ouvir as dificuldades que os municípios de Minas Gerais estão passando o deputado Bonifácio Mourão ele faz na sua fala já não está presente mas na sua fala ele faz alusão a um requerimento se bem entendi que ele busca aprovar nessa comissão para que a gente possa discutir o relatório da dívida que o COSEMES elaborou em relação aos restos a pagar do Estado seria um prazer para nós deputado trazer aqui toda a metodologia para esta comissão de como que foi apurado isso não é números fictícios são números reais que da base do portal da transparência do Estado que a gente abre resolução por resolução identifica município por município e os valores que são creditados a cada município de Minas Gerais então o nosso relatório ele traz a realidade da e corroborado pela fala da Poliana que coloca que de 44% do orçamento foi pago efetivamente no ano de 2017 a gente vai perceber que nos números finais da nossa dívida de um orçamento empenhado algo em torno de 5 a 6 bilhões foram pagos 44% e no resto ao pagar aos municípios e prestadores de saúde a gente tem algo em torno de 3 bilhões e 700 milhões se colocarmos aí e aí nós não conseguimos apurar isso de forma efetiva mas algo em torno de 900 milhões são dívidas de fornecedores da SES a gente tem aí algo em torno de 4 bilhões e 600 milhões de restos a pagar aos no orçamento do estado então o nosso relatório ele começa eu faço uma evolução dos últimos 10 anos dos recursos que ficaram em resto eu estou passando no meu porque ali eu não enxergo de forma efetiva então estou usando o meu aqui e esqueci que se eu passar aqui no meu não passa lá então ela está me lembrando muito obrigado dos recursos que ficaram nós fizemos uma análise histórica dos últimos 10 anos dos recursos que ficaram em restos a pagar então vocês podem ver lá a gente diferencia no azulzinho lá as despesas correntes despesas correntes são aquelas que são as despesas de custeio e no laranja as despesas de capital que são as despesas são os recursos de investimento então nós temos no ano de 2009 algo em torno de 300 e poucos milhões em resto a pagar de 2008 para 2009 e esse recurso ele vai numa curva ascendente num gráfico ascendente culminando aí em 2018 com algo em torno de 3 bilhões e 700 milhões de reais inscritos em restos a pagar no orçamento do Estado queria fazer uma uma referência à fala da Poliana que ela coloca a questão do orçamento e a questão da execução financeira e isso é exatamente o que implica nas dificuldades que os municípios mineiros estão passando atualmente porque o que está orçado e planejado no orçamento não foi exatamente aquilo que foi chegou aos municípios o que chegou aos municípios foi em torno de 44% como a Poliana coloca na sua fala dos quase 6 bilhões de reais que foram orçados e planejados para as ações e serviços de saúde que foram pactuados na nossa instância deliberativa máxima que é a comissão intergestora bipartite então nós estamos falando de recursos que deveriam estar nos municípios recursos estaduais que deveriam estar nos municípios para que eles realizem as ações e serviços de saúde efetivamente para as suas populações então nós temos aí um gráfico em ascendência que chega a quase 12 vezes nos últimos 10 anos o que estava inscrito em 2009 isso é nos preocupa sobremaneira porque são recursos necessários para que se faça assistência à saúde no estado de Minas Gerais desde a atenção primária depois vou mostrar programa por programa desde a atenção primária até a média e alta complexidade são recursos fundamentais para que os municípios possam fazer saúde lá fora me perguntaram em uma entrevista qual que é a consequência disso para os municípios a consequência é o que nós estamos vendo um percentual um investimento percentual cada vez maior dos municípios mineiros para conseguir manter os serviços abertos e no CIOPES apuramos algo em torno de 23,6% 23,3% de aplicação dos municípios em saúde no ano passado em 2017 e esse ano o dado não está finalizado ainda já ultrapassou os 25% sendo deputado que o mínimo constitucional é 15% para os municípios esse aqui é só uma explicação do gráfico não tem necessidade e aí eu trago um outro gráfico que é desculpa novamente eu trago um outro gráfico aí mostrando a evolução também na série histórica de 2009 até 2017 como que a capacidade efetiva do governo de pagar aquilo que ele inscreveu em restos a pagar então dos 300 e poucos milhões que ficou em restos a pagar em 2009 de 2008 para 2009 no ano de 2009 foram pagos 93% no ano de 2010 95% 2011 83% 2012 79% 2013 67% 2014 70% 2015 41% 2016 39% e 2017 29% do que foi inscrito de restos a pagar de 2016 para 2017 foi efetivamente pago pelo estado de Minas Gerais aos municípios isso vai configurar aquilo que o deputado Antônio Carlos Pimenta já colocou para nós que é quase um orçamento da saúde que a gente tem em restos a pagar para o ano de 2018 e aí a pergunta que nós fazemos diante da crise é e aí não é uma pergunta para o Lisandro nem para a Poliana tá Poliana e Lisandro é uma pergunta para o estado de Minas Gerais como nós vamos pagar quase 4 bilhões que devemos aos municípios mais o orçamento de Minas Gerais de 2018 qual que será a estratégia do governo para efetivamente esse dinheiro chegue aos municípios de Minas Gerais as consequências disso nós já sabemos está aqui os vereadores de Januária lá do Norte de Minas que relataram para o deputado Carlos Pimenta o fechamento do centro do CEAI Centro Estadual de Atenção Especializada não é só o CEAI nós temos hospitais fechando tivemos na semana passada uma crise no Vale do Ars com três hospitais que são porta de entrada para urgência e emergência Caratinga Coronel Fabriciano que já foi citado pelo Carlos Pimenta e Timóteo ameaçando paralisação e fechamento das portas o Estado numa ação extremamente pontual foi lá e colocou recurso em cada um dos hospitais algo em torno de um milhão um milhão e meio nos hospitais em cada um deles para resolver a crise mas nós temos crise no Estado inteiro nós temos crise no Sul de Minas como o deputado Jean Freire falou aqui mais cedo antes de sair nós temos que olhar para as regiões mais carentes hoje a saúde de Minas Gerais ela está tão crítica que as as regiões elas se igualaram nas dificuldades pode pegar o Sul de Minas estive no no Oeste na semana passada em Patos de Minas um mês atrás em Unaí eles não têm assistência em cardiologia deputado eles estão mandando cardiologia infarto para Montes Claros para São Sebastião do Paraíso que fica distante algo em torno de 600 quilômetros com recursos próprios do município porque naquela região nós não temos urgência emergência implantada não temos SAMU implantado naquela região deputado então imagina um paciente infartado o senhor que é médico o deputado Antônio Jorge também médico andar 600 quilômetros para ter assistência em cardiologia a rede com essa crise financeira nós infelizmente e aí quando a Poliana coloca que a gente está fazendo um protocolo de Manchester a CES está fazendo um protocolo de Manchester para priorizar as ações que serão pagas e a gente tem visto que as ações priorizadas a urgência hospitalar a gente fica preocupado enquanto militantes do SUS porque nós temos um SUS proposto na literatura proposto na legislação que se organiza em rede que se organiza de forma a prestar ações integrais a integralidade das ações do cuidado e quando nós privilegiamos e financiamos apenas as urgências os hospitais nós estamos voltando o deputado Antônio Jorge a década de 70 a década de 80 no que diz respeito ao modelo de atenção à saúde desse estado isso nos preocupa sobremaneira porque a atenção primária está desfinanciada a atenção primária que faz o cuidado que faz a promoção que faz a prevenção ela está desfinanciada há um ano e oito meses não temos recursos na atenção primária há um ano e oito meses isso faz com que o trabalho dos agentes comunitários de saúde que entram na casa de cada um de vocês seja prejudicado isso faz com que a atenção primária se enfraqueça a vigilância em saúde que trabalha com promoção com educação em saúde que é extremamente necessária num país num estado onde temos números pífios da educação trabalhar com educação em saúde é necessário e nós temos dificuldade de financiar a vigilância em saúde então nós estamos pelo viés do financeiro invertendo o modelo de atenção à saúde do estado de Minas Gerais nós não estamos conseguindo evoluir na discussão dos programas dos projetos na evolução da saúde pública de Minas Gerais e isso em função da dificuldade financeira que encontra posta no nosso estado precisamos urgentemente deputado que os órgãos de controle conselho ministério público tribunal de contas se apropriem dessa discussão e busquem juntos assembleia que esta casa tenha uma responsabilidade sobremaneira sobre a questão do financiamento da saúde que esses órgãos possam discutir e chegar junto com o COSEMES junto com a Secretaria de Estado a um lugar comum onde os recursos possam chegar aos municípios para que eles possam fazer saúde nós citamos a assistência farmacêutica que não tem dúvida a evolução do modelo proposto pela SES e acolhido pelo COSEMES fizemos um movimento enorme com os 853 municípios e se não me engano Poliana eu acho que Porterinha aderiu na última CIB se não me engano eu acho que sim se não aderiu ele fez o pleito e talvez não tenha passado mas alguma coisa na minha memória me fala isso fizemos um esforço enorme para que os municípios aderissem porque nós acreditamos que se dermos o recurso aos municípios e trabalhássemos com a ata de registro de preço do Estado que é infinitamente menor do que a que nós municípios conseguimos comprar a gente teria ganho em escala e escopo na aquisição dos medicamentos e isso é real mas nós precisamos do dinheiro lá no município nós precisamos dos recursos chegando aos municípios para que a gente possa comprar os medicamentos da assistência farmacêutica precisamos nós temos deputado Carlos Pimenta a judicialização de medicamento é sem dúvida a maior no nosso país e judicializa-se até medicamento de pressão arterial porque os municípios não tem mais condição de bancar o déficit que tem dos repassos estaduais não temos mais eu tenho um hospital que é referência um hospital filantrópico nós temos um convênio com esse hospital que há três meses eu não consigo repassar a subvenção para o hospital para manter deputado Antônio Jorge a rede de urgência e emergência funcionando 152 mil reais apenas mas para o município do norte de Minas 32 mil habitantes que depende de FPM para sobreviver isso é uma fortuna estamos lá na iminência de paralisação de serviço isso não só está em Albeiras isso no estado inteiro porque os prefeitos não tem mais condição de colocar recursos extras na saúde então precisamos fazer essa discussão muito séria e cobrar sim em qualquer fórum que estivermos iremos cobrar porque a responsabilidade do COSEMES a responsabilidade que eu assumi de representar os 853 municípios nessa dificuldade nessa crise não tem sido fácil fazer saúde no estado de Minas Gerais precisamos voltar a discutir a política hospitalar precisamos voltar a discutir a expansão da rede de urgência e emergência no estado e precisamos com muita tranquilidade buscar soluções que sejam viáveis para que a gente possa ter os recursos da saúde pública de Minas Gerais garantidos como está garantido na Constituição como está garantido na 8080 na 141 e nos regramentos desse que é a maior política social desse país muito obrigado deputado Carlos Pimenta queria agradecer a possibilidade de discutir mais uma vez nesta casa a questão do financiamento da saúde em Minas Gerais faremos oficialmente o convite para que esta comissão possa participar da nossa assembleia e ouvir as dificuldades que os municípios trazem e eu estou esquecendo me empolguei aqui na fala estou esquecendo de passar o último slide onde a gente traz ali por programa o que foi inscrito até 31 de dezembro e aí eu tenho que fazer esse adendo essa dívida está apurada até 31 de dezembro é um trabalho hercúleo fazer a apropriação dessa dívida deputado nós sugerimos em algum momento a SES até então o ex-secretário Fausto o desenvolvimento de uma ferramenta aos moldes do Fundo Nacional de Saúde onde nós entramos e sabemos ali pontualmente cada programa quais os repassos que chegaram aos municípios sugerimos isso ao secretário de Estado então Fausto na época para que o Estado pudesse desenvolver essa ferramenta para dar transparência àquilo que é efetivamente pago aos municípios e o Cosemes junto com a Federação está desenvolvendo um software infelizmente paramos no desenvolvimento na questão financeira mas já está bem avançado um software que se apropria do portal da transparência do Estado e ali ele retira as informações e a gente teria a atualização disso diariamente mas infelizmente as questões de desenvolvimento de sistema elas são caras e a gente Cosemes tanto Federação esbarramos nessa questão e estamos buscando viabilidade financeira para continuar desenvolvendo e que seria uma ferramenta importante para que os municípios pudessem acompanhar então nós temos ali inscrito até 31 de dezembro de 2017 na assistência farmacêutica 277 milhões e 166 mil na atenção básica 1 bilhão 487 milhões no bloco de gestão 15 milhões 920 na média e alta complexidade 1 bilhão 704 milhões e na vigilância em saúde 245 milhões de reais totalizando 3 bilhões 730 milhões 046 822 e 92 centavos que estava inscrito em resto a pagar até 31 de se me permite presidente só para o Eduardo fazer um esclarecimento o bloco por exemplo da vigilância em saúde a gente sabe que ele é financiado em maior parte pelo governo federal então ali estão retidos recursos federais também não são só recursos do estado pela análise que o COSEM fez tem algum recurso federal no bloco de vigilância em saúde inscrito em resto a pagar a dívida com os hospitais toda a dívida com os hospitais está ali na média e alta complexidade ela está inscrita aí não deve estar aí o pro-hosp não está está aí também no nosso no nosso site deputado que está aí é desculpe no nosso site que está aí cosemsmg.org.br vocês têm um link lá que aparece que vocês podem qualquer um de vocês muito simples clicar que vocês vão chegar na dívida por região e clicando na região vocês conseguem visualizar a dívida por município e vocês vão ver que lá a gente abre por programa por empenho por número de empenho por número de resolução e os valores apurados município a município do estado de Minas Gerais é um trabalho muito grande da nossa equipe que busca essa informação para que a gente possa repassar os municípios porque eles são os legítimos prefeitos são os legítimos representantes dos municípios e eles que precisam também junto com seus secretários buscar a viabilidade de cobrar de fazer as necessárias o empenho necessário para que o recurso chegue nos municípios além do trabalho do Cosemes que é incansável em todas as nossas reuniões de Cosemes na nossa reunião de CIB a gente fala da dívida cobra a dívida porque nós entendemos que a saúde pública ela precisa ser priorizada no estado de Minas Gerais e para que os nossos cidadãos os mineiros possam ter saúde e qualidade em seus em seus territórios muito obrigado e um bom dia muito obrigado aí ao companheiro Eduardo presidente do Cosemes nós tão logo eu gostaria só que você formulasse o convite à comissão de saúde para participar das reuniões se possível mensais se não for possível mensais pelo menos nas que tiverem algum evento prestação de contas essas coisas nós não recebemos nenhum convite até hoje não farei oficialmente é perfeito nós iremos sim com prazer bom vamos ver então a última apresentação nós queremos agradecer muito até a paciência da doutora Sandra aqui presente eu deixei o tribunal de contas do estado por último então a senhora está com a palavra doutora Sandra para poder falar em nome do tribunal de contas do estado agora já é boa tarde a todo mundo que deve estar morrendo de fome mas o que eu vou ser bem breve mas uma eu vou pegar o gancho ali da metade da fala do doutor Eduardo quando ele pergunta assim como o estado de Minas vai conseguir pagar parece que tem um orçamento já em atraso da saúde nós fizemos formalmente determinamos que o governo apresentasse um plano de ação na última prestação de contas apresentada demos um prazo para que o governo apresentasse exatamente um plano de ação em que ele demonstrasse as medidas estratégias que ele estaria pretendendo implementar para resolver esse problema do desequilíbrio que é seríssimo a gente lá no tribunal tem uma avaliação muito boa da equipe técnica do estado a gente sabe que eles como a Apoliane que fez todos fizeram exposições muito bem estruturadas mas a gente vê a Adela que é a que puxa todos os secretários de estado eles são muito rigorosos o CIAF é um sistema que permite todo esse cruzamento de lançamento e tudo então a gente tem certeza que isso está sendo muito olhado no governo mas eu acho que tudo começa quando em 2015 resultado da crise financeira porque o Brasil ele teve oito trimestres de PIB negativo que foi aquela crise que a gente começou a viver então a partir de 2015 quando o governo consegue aprovar uma lei orçamentária com déficit já na lei orçamentária porque uma coisa é você ter déficit no resultado você vai arrecadando receita fazendo despesa e tem um déficit pode acontecer quando você apresenta uma lei orçamentária já com déficit em torno de oito bilhões isso vem desde 2015 ele já está falando olha eu não vou conseguir pagar as despesas que eu tenho constitucionalmente ele é obrigado todas as despesas que constituem a manutenção da máquina então aí eu não gostaria de estar no lugar do governo para fazer apresentar esse plano não mas o tribunal está cobrando já a gente vai até aquele canal que me parece que foi o primeiro o deputado como que é o presidente da mesa Carlos Pimenta falou que ele está indo aos órgãos ele está indo ao tribunal está indo que aí é o tribunal já fomos ao tribunal de contas duas vezes isso nós também estamos nos dirigindo ao governo esse ano a gente o gabinete eu trabalho no gabinete de um conselheiro que ele é o relator das coisas de 2018 então nós estamos muito preocupados a gente o tribunal quer nesse momento até ser parceiro do estado para tentar encontrar medidas que minimizem porque é claro que resolver como vários que me antecederam colocaram a grande questão de escolamento do financeiro com o orçamentário porque o orçamentário é o que ele é obrigado a lançar na lei todas as despesas que ele tem que fazer e o financeiro é o que ele está conseguindo de recursos aí vem muita legislação que é também o que vários colocaram tentar que esses recursos já vão sejam diretamente sem passar pelo caixa único diretamente alocados em cada a gente que vai executar o orçamento então isso esbarra em outras coisas muito na legislação na forma que a constituição construiu esse modelo então olha sinceramente eu acho que a gente tem que rezar muito e assim tentar essas medidas que vocês muito bem colocadas como o parlamento a voz do povo vão tentar implementar lá na legislação porque realmente tudo esbarra nisso esse descolamento ele está muito claro já nessa apresentação da lei orçamentária com déficit que foi aprovada pela assembleia porque ela também não pode desconectar da realidade então a minha fala é muito assim é de que a gente vai fazer o nosso papel como cada um está fazendo o seu papel mas a crise é uma coisa que a gente não pode como é que eu vou falar a gente não pode é a gente não pode se desconectar da realidade não é mas há uma coisa até assim que eu posso falar em relação à saúde é que a a MM interpôs uma representação sobre essa dívida que ele vem falando aí dos dos conselhos das secretarias municipais que no documento que nos foi encaminhado ela estava em dois bilhões e quatrocentos milhões mas ela já foi atualizada aí para três bilhões então o tribunal já está providenciando uma inspeção extraordinária para para ver o que que pode ser feito e conseguir equacionar pelo menos começar a fazer esses repasses inclusive dos tributos também do ICMS do IPVA que estão não estão sendo devidamente repassados então gente realmente é uma situação caótica é muito triste a gente dizer isso porque eu também antes de ser do tribunal eu sou uma cidadã então a gente fica assim muito sensibilizada com essa situação mas que eu eu creio que cada ator desse processo está fazendo a sua parte e vamos ter fé que a gente vai conseguindo aos poucos equacionar isso e queria dizer que a gente que eu achei muito interessante as prestações de contas vocês a duras penas estão conseguindo realizar da melhor forma possível lógico que tem uma distância muito grande com o que deveria estar sendo feito mas dentro da escassez de recursos que é até uma uma base da economia isso você sempre vai trabalhar com a escassez de recursos porque o ideal você nunca vai conseguir mas eu agradeço a oportunidade viu boa tarde obrigado obrigado doutora Sandra representante tribunal de contas do estado eu vou a pedida eu vou passar a palavra ao vereador Robério para que ele possa o microfone está funcionando para que ele possa cumprir a sua missão dar o seu recado você que veio de tão longe e eu acho importante o seu depoimento inclusive com relação a situação difícil que passa na cidade de Januária Januária é uma cidade de 70 mil habitantes para vocês terem uma ideia tem um hospital municipal com 110 leitos atende uma micro região de 16 municípios inclusive a reserva Chacriabás a reserva indígena é um estado dentro do do norte de Minas exatamente então é uma vasta uma região muito grande e para vocês terem uma ideia o bloco cirúrgico do hospital municipal de Januária está interditado eu tenho eu tenho procurado o Nalton conversei com ele recentemente e falei secretário preste atenção é um hospital que teria que receber ou deveria estar recebendo violizando pelo pro-hosp não tem porque não produz o bloco tem interditado foi feito uma averiguação uma investigação e foi gerado um bolo assim de de papel apontando as irregularidades as necessidades de adequação e o prefeito que atualmente está lá é um médico doutor Marcelo espetacular correto sério ele fez tudo possível para cumprir as as exigências da vigilância sanitária voltei novamente agora ao ao Nalton entreguei para ele o documento está prontinho para ser reaberto o hospital lá de januária semana passada ele me ligou né e lá tem um centro regional de saúde estava tendo algumas brigas políticas lá porque na saúde a pior desgraça que tem é quando você começa a ter ingerências políticas dentro de órgãos que deveriam resolver as questões as questões lá de saúde parece que está apaziguado lá está resolvido o hospital tem então está com o bloco cirúrgico interditado agora só está interditado para as atividades eletivas porque se você tem um parto uma cesariana por exemplo ela se reabre a vigilância sanitária permite que se que reabra o bloco cirúrgico mas quando você vai fazer uma cirurgia de hernia uma cirurgia de vesícula quando você vai atender uma enfim uma atividade ortopédica por exemplo não pode estar interditado tem que mandar para Montes Claros são 160 quilômetros ou tem que mandar lá para Brasília de Minas que já foi referência na saúde pública o hospital de Brasília de Minas era referência do consórcio para o Brasil todo e hoje está lá digno de pena de dó o que está acontecendo em Brasília de Minas então aí vem está lá o bloco interditado população querendo eu vou te passar a palavra daqui a pouquinho querendo reabrir a grande aspiração do povo não consegue reabrir lá o hospital de Januária Robertão você está com a palavra boa tarde a todos a convite do deputado Carlos Pimenta agradeço a vocês a mesa doutor Elizando a Poliana senhor secretário então doutor Carlos Pimenta já falou tudo sobre as nossas palavras a nossa vinda de Januária até aqui mais uma vez essa reivindicação em nome da Câmara dos Vereadores de Januária do prefeito doutor Marcelo eu gostaria que o secretário de Saúde de Minas olhasse muito carinho doutor por nós porque Montes Claros ele vem muito aglomerante em termos dos pacientes e esse hospital nosso nosso bloco cirúrgico sendo reaberto vai afogar um pouco acredito que seja muito muito mesmo Montes Claros então eu peço muito com carinho ao chefe de gabinete Elizando ao doutor Nalto secretário de Saúde que olhasse por Januária e gostaria também doutor de me presenciar mais atuar mais nas comissões de saúde a segunda vez a primeira foi em Bocaiuva com o senhor gostei demais e vejo me levando boas normas para Januária obrigado muito obrigado eu pergunto aí ao vereador Totoca aí dá seu recadinho também que você andou demais para a gente chegar aqui bom dia por favor agradecer Carlos Pimenta a mesa completa eu fico muito admirado que eu estou vendo a fala de todo mundo falando aí a crise financeira mas onde é que tem esse dinheiro pelo amor de Deus que fala crise financeira o dinheiro vai somos onde é que tem esse dinheiro quem tem que executar é o povo aqui mesmo que é os é os maiores eu como vereador eu vou falar aqui que ele é enfermeiro lá eu já consegui umas dez operações por nosso amigo aqui Carlos Pimenta que eu estou devendo muito favor para ele eu não só a cidade lá todinha que ele está ajudando a gente e tem crianças lá que eu falo que eu estou conseguindo fica vinte e dois dias com o braço quebrado viu no hospital é uma vergonha inclusive a prefeita de Itacanambi fez uma festa lá agora pagou uma cantura cento e quarenta mil e um vizinho lá em Itacanambi uma criança de quatro anos foi atendido por 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 escorpião foi em Itacanambi não tinha soro foi em januário não tinha quando chegou perto de mão dos carros faleceu isso é uma vergonha que eu acho que o povo fica falando tá crise crise e dinheiro nada essa palavra muito obrigado viu só isso que eu queria falar viu eu fiz questão de convidá-los para mostrar para vocês o que está efetivamente acontecendo lá na ponta dos serviços uma cidade de setenta mil habitantes com essa penúria graças a Deus reabrir agora o Centro Viva a Vida e lá é o seguinte nós tivemos eu estive lá em Brasília pedindo ao ministro Ricardo Barros a abertura de quatro serviços de hemodiálise que é outro problema muito sério essa semana mesmo eu tive a infelicidade com o coração doído mesmo de perder uma irmã em hemodiálise dois anos fazendo hemodiálise já no finalzinho já quase que esperando o transplante renal ela foi vítima de um acidente veio a falecer não foi por causa da hemodiálise não mas pedimos quatro abertura de quatro centros de hemodiálise um lá em Bocaiuva outro em Januária outro em Nanuque lá no Vale do Mucuri e o outro em Porterinha já está evoluindo de três municípios Bocaiuva, Porterinha e Nanuque e lá em Januária não consegue evoluir porque precisa de um centro cirúrgico para poder está fechado precisa de fazer de ter uma UTI ou pelo menos uma UPG unidade de pacientes graves não tem então o sofrimento gente é muito grande agradeço muito a presença aí do Robério e do Totoca não vão desistir não pode ficar tranquilo que a gente vai lutar eu espero violizando que você leve esse pleito lá porque é questão burocrática é só pedir a vigilância sanitária que possa dar o seu parecer para reabrir o centro cirúrgico para começar a produzir para começar a receber o ProUJ a rede de resposta para começar a receber o ProOSP para ver se melhora um pouquinho mais a prefeitura está colocando de recurso próprio a mais um milhão e duzentos mil reais por mês dentro do hospital de Januária não aguenta não tem jeito um município com sete mil e novecentos quilômetros quadrados povo moendo sem assistência e ter que tirar o dinheiro de onde não tem para poder manter um serviço aberto para atender 16 municípios fica aí o nosso até mesmo em homenagem a esses dois vereadores exatamente então muito obrigado a vocês eu pergunto indagaria se alguém mais aí da plateia dos nossos dos nossos convidados se querem usar da palavra alguma pergunta pois não senhora bem rápido aqui não faz favor não mas também assim porque aí a reunião é gravada não tem jeito só fala só o nome da senhora porque hoje aqui é tudo oficializado meu nome é Maria Nazária e eu sou representante do sou conselheira estadual e moro na cidade de Betim o que eu quero fazer aqui eu não estou fazendo como conselheira eu estou fazendo como usuária a gente a dificuldade do 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 investimento na saúde o programa saúde família ele foi deu uma melhorada boa mas ainda não é o ideal e está muito longe viu gente está muito longe de ser o ideal ainda deu melhorada sim mas as dificuldades do tratamento especializado só nós usuários que moramos na periferia é que sabemos a dificuldade não existe tratamento especializado praticamente quando o médico da família detecta um que precisa de uma especialidade a gente pode esquecer a demora é de um a cinco anos ou às vezes não sai de jeito nenhum porque às vezes até demora tanto que o pedido de exame se perde lá no posto de saúde e a gente fica sem 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 atendimento e o que me preocupou muito aqui agora foi o que o senhor falou que o governo federal está recebendo uma verba do governo estadual recebendo uma verba do governo estadual do governo federal que já não é e nunca foi o ideal porque inclusive quando nós fizemos uma aquela saúde mais dessa aquela que depois que está lá engavetada nós fizemos as assinaturas mandando para lá trabalhando que nem uns condenados aí para a rua fora levando xingo levando tudo e qualquer coisa para chegar lá engavetar porque disse que não não era o suficiente quer dizer então o que o governo federal manda já é pouco e aí o governo estadual ainda não repassa para os municípios pelo amor de Deus gente o que nós vamos fazer eu gostaria de saber de nós aqui o que nós podemos fazer com isso isso não pode continuar assim não sabe a gente a gente tem que saber o que como é que a gente vai fazer com isso porque é um um disparate isso né e a gente o que eu estou expondo aqui é aquilo que o não é o que você sabe aí é o que nós na periferia sentimos nós enquanto usuário eu não estou falando como conselheira eu estou falando como usuário tá obrigado Ana Sare pela ordem para a consideração final eu não quero esperar o Lisandro não eu vou então nós agradecemos aí a participação dos vereadores Totoca o Roberta Nazaré agradecemos a presença de vocês eu vou passar a palavra para as considerações finais ao Lisandro doutor Lisandro Carvalho fiquei sabendo aqui que ele é filho de um grande amigo ex-deputado o Marco Regis esteve comigo durante muito tempo nessa comissão de saúde e a partir de agora Lisandro a sua cobrança vai ser mais intensa porque o Marquinho o Marco Regis era um deputado sabe tipo ferrinho de dentista e aí quando ele pegava no pé mesmo ele não desistia não então é muito importante é brincadeira mas leva o abraço ao Marco Regis e você tem a palavra para as suas considerações finais antes de mais nada só começando pelo fim mas vou levar o pleito da questão de Janaúba do hospital de Januária levar para a secretaria lá para ver como é que está o andamento realmente a gente querendo que outros serviços voltem a funcionar eu acho que às vezes a gente não pode ficar emperrado na burocracia além disso foi até colocado aqui pela pela nossa companheira também do Conselho Estadual de Saúde ela mesmo disse que não está fazendo isso como conselheira mas como cidadã mas colocar que o Estado ele não vem retendo os recursos federais como vem sendo colocado até mesmo na imprensa pelo até então ministro Ricardo Barros existe às vezes algum delay na hora de fazer o repasse tendo em vista às vezes algum tipo de burocracia interna nossa da secretaria e até porque alguns repasses na verdade igual de Betim e contagem de outros municípios que eles têm a gestão plena dos seus prestadores de serviço então o recurso nem passa pela secretaria já vai diretamente para os municípios mas de mais a mais eu quero agradecer imensamente a Assembleia Legislativa a Comissão de Saúde por essa audiência pública que realmente ela ela dignifica Minas Gerais os seus cidadãos e faz de forma exemplar o seu dever constitucional o seu papel de fiscalizar o poder executivo e a apresentação que o Cosemes fez aqui dos gráficos de rezo a pagar eu fiquei pensando aqui na hora quando foi mostrado o gráfico e vendo essa audiência hoje muito bem conduzida pelo presidente que inclusive ele coloca aqui essa repactuação que eu acho que o que nós precisamos mesmo no país hoje é uma crise de ordem nacional que eu acho que todos os atores como bem disse aqui também a representante do Tribunal de Contas precisam sentar para poder discutir e saber onde vamos chegar mas a gente olhando o gráfico a gente já vê que em 2012 ali já vem um crescimento exponencial do endividamento e acho que ali já era um prelúdio do que estava vindo acontecer não só no estado de Minas Gerais mas no Brasil no caso específico aqui de Minas Gerais e eu acho que realmente com a crise financeira que vem se abatendo se nós não podemos fazer uma discussão mais ampliada inclusive de âmbito nacional onde a União ela hoje ela faz o congelamento dos seus gastos com a saúde e nós sabemos muito bem foi dito aqui do meu pai como deputado mas também já foi prefeito da minha querida Muzambim e nós sabemos que é o município que está o cidadão ali onde tem a prestação de serviço para os seus munícipes para o povo e nós sabemos da inversão que existe hoje na questão de financiamento como um todo de que a retenção do maior número de impostos e de taxas na União onde se concentra muito recurso e acaba que na ponta que é o município ele é pouco ele tem pouco instrumento para poder fazer a sua arrecadação e poder com isso fazer a sua execução a gente sabe que desde 1988 foi feita uma das novidades inclusive que é de colocar o município como um ente federativo e dali então por diante dentro de uma visão municipalista de que cada vez mais os municípios pudessem assumir as políticas públicas como um todo então eu acho que nesse momento de crise nacional é mais um momento inclusive de podermos todos sentarmos à mesa para poder realmente fazermos uma repactuação das coisas de mais a mais eu quero agradecer também a todos que estavam aqui agradecer a Poliana pela apresentação também aos demais atores das entidades vinculadas que aqui também puderam também fazer a sua prestação de contas aqui para a Assembleia Legislativa e com todas as dificuldades a gente ainda fica um pouco feliz que eu sempre brinco quando eu vou no Conselho Curador das entidades das fundações que ainda existe um mar de prosperidade com todas as dificuldades até mesmo com a questão que o deputado Antônio Jorge colocou aqui da Fonte 60 que hoje realmente ela acabou passando para o Tesouro não foi uma opção deste governo mas que realmente acaba retendo um pouco da produção dessas entidades que eu acho que realmente é uma proposição interessante para que se possa discutir um pouco essa maior independência inclusive dessas entidades vinculadas então mais uma vez agradecer a apresentação de todos os parceiros do sistema estadual de saúde agradeço então ao presidente Carlos Pimenta por ter nos recebido aqui tão bem e mostrando essa parceria inclusive ressaltando mais uma vez também que levo ao secretário de Estado de Saúde Nalton Moreira da Cruz essa questão de a gente poder marcar uma reunião com o Conselho Estadual de Saúde para que possa ter uma maior interação entre a comissão dessa Assembleia Legislativa e o Conselho também Estadual de Saúde agradeço imensamente uma boa tarde a todos muito obrigado doutor Lisandro que é o chefe de gabinete do nosso secretário companheiro e amigo Nalton doutor Nalton que está no exercício da secretaria da direção da saúde do Estado fazendo o possível e mais uma vez ele pode deixar bem claro ao Nalton que no que depender dessa comissão nós estamos com a mesma incumbência é conseguir os recursos necessários para que a saúde possa cumprir minimamente um programa de atenção à nossa população ao nosso povo eu vou passar a palavra ao deputado Antônio Jorge para que faça suas considerações finais eu queria falar através de um pequeno vídeo de três minutos que eu queria muita atenção da Nazária eu acho que nós temos o que fazer nós todos sociedade assembleia toda luta precisa de um instrumento sabe Nazária essa é minha opinião nós lutamos 20 anos pela regulamentação dos gastos em saúde e quando veio a lei 141 para regulamentar exatamente o que era gasto em saúde ela nos trouxe um prejuízo que foi essa brecha dos restos a pagar hoje efetivamente em valores nominais nós estamos gastando menos do que em 2013 por causa dos restos a pagar então se nós não enfrentarmos essa questão nós não iremos adiante na saúde o governo federal usa o mesmo expediente o governo federal nesse momento tem 13 bilhões em restos a pagar pelo nosso volume de quase 5 você dá para ver que em Minas é muito grande o uso desse expediente mas o governo federal e os outros estados também estão utilizando os restos a pagar para não cumprir o preceito constitucional do direito fundamental à saúde que é o seu correspondente prestacional que era os 12% e dizer ao Lisandro que o governo atual não foi uma decisão do governo atual foi sim também do governo atual não voltar com a fonte 60 o governo usou esse expediente no passado e continua usando e nós colocamos emendas na LDO por dois anos consecutivos para que a fonte 60 ficasse nas unidades indiretas e a base do governo derrotou então é um problema que dada a falta de dinheiro todos os governos se comportam igual é interessante que as bandeiras Lisandro ficam lá na campanha quando vira governo todo mundo vai e mete a tesoura na saúde eu não eu estou lutando pela saúde com autocrítica aquilo que eu acho que nós no passado podíamos ter feito melhor e com muita crítica aquilo que esse governo está fazendo de pior para a saúde e eu peço muito a tolerância de vocês a assistir esse pequeno vídeo para pedir o apoio forte para essa luta da comissão a partir da promulgação da constituição de mil 1988 a saúde passou a ser um direito de todos e dever do estado entretanto mesmo com essa garantia constitucional os governos continuaram não aplicando os recursos necessários para que esse direito se tornasse realidade foi preciso propor uma alteração na constituição para definir quanto caberia à união aos estados e aos municípios investir em saúde com a definição dos valores mínimos de gastos a proposta de emenda constitucional número 29 de 2000 propôs que aos municípios caberia aplicar o mínimo de 15% da arrecadação dos impostos aos estados 12% e à união esse gasto não poderia ser inferior aos gastos em saúde do ano anterior mas a variação do produto interno bruto somente após 15 anos com um forte movimento liderado por Minas Gerais o saúde mais 10 que visava destinar 10% da receita corrente bruta da união para a saúde finalmente foi promulgada a emenda constitucional 86 de 2015 que alterou o investimento mínimo da união para 15% da receita corrente líquida infelizmente um valor inferior aos 10% da receita corrente bruta exigido pela sociedade para piorar em 2016 foi apresentada e aprovada a emenda constitucional 95 que congelou os gastos públicos por 20 anos inclusive os sociais e da saúde mas era também preciso que se definisse o que era gasto em saúde ao longo dos anos os governos usavam o conceito de gastos em saúde como lhes era conveniente e lançavam contabilmente despesas que não tinham relação direta com assistência à saúde novamente a sociedade teve que se mobilizar e a definição do que era gasto em saúde veio com a aprovação da lei complementar 141 de 2012 que mostrou de forma clara o que é gasto com saúde com a norma estados municípios e união passaram a efetivar os gastos com ações que de fato são gastos em saúde mas você acha que a luta acabou? mais uma vez a sociedade terá que se mobilizar é que mesmo com a definição do mínimo a ser gasto e com o que pode ser gasto os governos com base em lacunas legais estão deixando de aplicar o recurso financeiro constitucionalmente definido lamentavelmente a lei complementar federal 141 previu que para o cálculo de gasto com saúde os governos poderiam somar os restos a pagar do orçamento com as despesas efetivamente executadas restos a pagar é tudo aquilo que os governos com base no orçamento empenham mas não pagam no mesmo ano ou seja os restos a pagar não deveriam ser computados como gasto real em saúde e para gravar a situação a lei não definiu o percentual máximo do orçamento que os governos podem considerar como restos a pagar para fins de comprovação do gasto mínimo com saúde em Minas Gerais no exercício financeiro de 2011 ou seja antes da definição do que é gasto com saúde pela lei 141 foram inscritos como restos a pagar pouco mais de 400 milhões e agora em 2016 foram inscritos mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais um aumento de mais de 640% o valor acumulado de restos a pagar até 2016 é superior a 4,3 bilhões de reais quase igualando ao orçamento anual que foi de 5,3 bilhões ou seja o governo de Minas deve a sociedade praticamente um orçamento anual da saúde portanto com esse artifício contábil os governos vêm ano a ano gastando menos efetivamente em saúde cabe ao parlamento mineiro legislar na saúde de forma complementar a união por isso propusemos um projeto de lei encampado pela comissão de saúde por todos os seus membros esse projeto de lei tem por objetivo limitar os restos a pagar a 15% do orçamento do exercício financeiro anual para aprovação do projeto de lei 4241 de 2017 é vital a mobilização da sociedade novamente a aprovação dessa norma representará um aporte adicional de aproximadamente 2 bilhões de reais no próximo ano na saúde conclamamos a todos para mais esse desafio essa não é uma luta contra esse ou aquele governo essa é uma luta em defesa do patrimônio público o SUS é de todos os mineiros assine o manifesto público que está na internet e solicite apoio dos demais deputados seja mais um a fortalecer e a garantir o cumprimento do direito constitucional de acesso à saúde só para concluir presidente essa é uma luta republicana o governo esse governo está acabando pode ser reeleito o que nós precisamos pensar é na república na perenidade das normas e nós temos um defeito grave no financiamento da saúde nós antes da construção de 88 já na oitava conferência em 86 nós definimos o que seria o SUS nós somos um movimento social exitoso porque conseguimos consagrar as nossas teses as nossas teorias em relação ao sistema de saúde diferentemente da educação que preferiu garantir primeiro os recursos a educação já saiu na constituição que é 25% nós ficamos lutando até hoje pelos 12% e ao fim ao cabo sem a regulamentação correta na lei de diretrizes orçamentárias da educação os restos a pagar não podem passar 10% se não me engano e tem que ser pagos no primeiro quadrimestre do ano subsequente e no nosso caso não define quanto é o limite e só define que a partir do quinto ano prescreve que aliás fica de resto aí uma pergunta para Poliana porque eu vi muitos cancelamentos e prescrição de restos a pagar e a lei 141 diz que eles têm que ser restabelecidos em outra ação de saúde e eu queria saber se isso já foi definido quanto foi cancelado e em qual ação foi restabelecido então amigos e amigas vamos lutar pela lei 4241 ela não é desse ou daquele governo é uma luta pelo SUS é uma luta para que a gente possa minimamente dizer que aquela garantia constitucional ela tem uma correspondência fática no aspecto do financiamento em Minas Gerais muito obrigado muito obrigado então caminhando para o fim da nossa audiência pública eu gostaria de dizer que realmente eu saio daqui mais preocupado ainda a situação não é não está fácil eu vou continuar ainda com aquela com a o caminho que nós tomamos de procurar os órgãos reguladores próxima aí da nossa vai ser no conselho conselho estadual de saúde depois queria participar também do COSEMES da reunião do COSEMES vamos aprovar o requerimento do doutor Jorge convidando o COSEMES e nesse e nesse convite Eduardo eu queria que você é fizesse um trabalho de pelo menos garantir a presença aqui de representantes pelo menos das macro-regiões de todas as macro-regiões para que a gente possa ter essa visão panorâmica do que acontece vamos convidar também nessa reunião representantes da Federação a situação dos hospitais está uma calamidade terrível não há nenhuma perspectiva os hospitais estão encerrando as suas atividades ontem na reunião que nós fizemos com o Ministério Público nós conseguimos uma grande vitória um comunicado do doutor Toné que nos enche de muita esperança vão ser criados 13 viu Lisandro 13 regionais nas 13 macro-regiões com um promotor voltado exclusivamente para a saúde porque hoje nós não temos tem o cal saúde aqui mas ele tem uma atuação no estado todo e o Ministério Público vai criar 13 coordenadorias de saúde das 13 macro-regiões vai começar por Norte de Minas a primeira a ser criada vai ser o Norte de Minas foi convidado o promotor de justiça que hoje está em Janaúma esqueci o nome dele para poder coordenar essa macro-região do Norte de Minas e a segunda vai ser em Tioaflotone para pegar o Jequitionha e o Mucuri depois as outras 11 eles vão ser criadas até o final do ano as outras 11 até chegar aqui em Belo Horizonte no sul de Minas então é uma grande coisa importante porque esse promotor vai estar ao lado das prefeituras dos conselhos municipais de saúde do COSEMES e nós também decidimos que nós faríamos uma grande reunião aqui na Assembleia com a presença do Ministério Público para que a gente possa extrair das dificuldades o essencial a prioridade absoluta e tentar dentro dessa reunião encaminhar os resultados dessa reunião ao Conselho Estadual de Saúde a Secretaria de Saúde na visão do Ministério Público Tribunal de Contas da Assembleia de Minas do COSEMES dos hospitais o que a gente entende por ser prioridade eu acho que isso é fundamental é claro que isso vai acabar desaguando aí na urgência e emergência mas outros programas também nós não podemos trabalhar apenas na visão da urgência e emergência abandonando a saúde pública ou a atenção básica atenção primária que se você não fortalecer a atenção primária você está engrossando a fila da urgência e emergência acho que isso é fundamental você tem que ter essa visão de atender a urgência e emergência é claro mas também fortalecer o atendimento básico o atendimento primário então foi muito importante e nós vamos deixar por último o Tribunal de Justiça porque eu entendo de que se nada disso resolver se nada disso for possível se nós continuarmos com os mesmos números eu não tenho outra alternativa nós não temos outra alternativa se não procurar a justiça e tentar judicializar as questões da saúde pública aqui em Minas Gerais como fez o Estado do Rio de Janeiro o Estado do Rio de Janeiro chegou nesse extremo e nós não queremos chegar nesse extremo nós queremos sentar com o secretário de Fazenda aliás eu o convidei várias vezes ele declinou dos convites agora depois dessa reunião com o Tribunal de Justiça nós vamos convidar o senhor secretário de Saúde vamos convocar o secretário de Fazenda para estar presente aqui na Comissão de Saúde vamos convidar o secretário de Planejamento o secretário de Governo para que a gente possa ter então essa reunião com os atores não adianta nada vocês ficarem lá na Secretaria de Saúde o doutor Nalto perguntando e aí Elisandro chegou quanto esse mês agora para nós chegou nada não Nalto então é isso que está acontecendo eu acho que o que a gente pode a grande parceria que nós podemos dar é fazer esse trabalho de pressão porque na educação funciona com pressão você está vendo esse professor todo dia quebra o pau aqui na Assembleia Legislativa e acaba que o governo acaba cedendo a pressão da educação estão errados estão não só que nós não estamos fazendo a mesma coisa na saúde vai começar a pressionar porque se não vai continuar do mesmo jeito você vê aí a atenção básica de saúde de execução orçamentar de 2017 1% você vai na área de medicamentos 11% então isso é ruim esses números são ruins eles depõem muito mais contra a Secretaria do que contra a gente o telhado de vidraça está lá com vocês na Secretaria de Saúde e a população já está começando a mirar as pedras para a Secretaria de Saúde e nós vamos ajudá-los não blindar a Secretaria mas fortalecer a Secretaria de Saúde então eu queria agradecer muito aos nossos bravos vereadores Robertão e o Totoka que vieram de tão longe deram o recado direitinho a você Elisandro pela sua presença aqui leva o nosso abraço ao doutor Naldo eu queria agradecer muito a Poliana coitada Poliana tem alguma Santa Poliana na história da Igreja Católica deve ter viu Poliana a doutora Júnia Mourão parabéns pelos números apresentados da Emominas a Luciana representando a Funed a Karina representando a FEMIG ao doutor Edivar e a Rosange da Escola de Saúde a Gislene do Conselho Municipal de Saúde o Eduardo do Cozenza bravo companheiro e a Sandra do Tribunal de Contas do Estado nada mais havendo a tratar a doutora Sara que está aí presente a doutora Sara a doutora Sara não tá bom eu vou dar a senhora três minutinhos tá bom usa o microfone o microfone por favor o negócio é o seguinte eu sou médica aposentei-me no Júlia Kubitschek e por 23 anos nós temos uma associação de voluntários no Júlia Kubitschek tudo isso aqui que foi discutido é imenso mas o que a gente pode fazer é o que está no olho e no ouvido aquilo então o meu a minha responsabilidade é o Júlia Kubitschek certo agora eu não sei há quantas e por que eu falei eu estou chegando aqui já é uma instância muito grande porque eu falei que eu chego no Papa certo porque estão querendo fechar a associação de voluntários do hospital Júlia Kubitschek o senhor sabe não vou deixar não pode deixar o senhor sabe foi lá muito bem obrigado doutora Sara médica aposentada essa mulher tem uma uma devoção ou a essa associação Mãos Amigas o Júlia Kubitschek é na associação Mãos Amigas e é um trabalho fantástico que a senhora faz e é meu dever também reconhecer publicamente o trabalho que a senhora a senhora não a equipe de Mãos Amigas exerce lá no Júlia Kubitschek exatamente quero agradecer a doutora Sandra do Tribunal de Contas do Estado e nada mais havendo a tratar a presidência em ser aos trabalhos e convoco os deputados para a próxima reunião muito obrigado